Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem um monarcao sem barba. E aí? Que engraçado, parece o Kiko. Eu fico mais gordinho, né? É, a bochechão dele, né? É que eu tenho muita pele, cara. Tipo o leão do circo pobre, né? Tem um monte de pele, assim. Sim, sim. Ah, entendi. Hoje vamos conversar com a Joyce Hasselman. Sou eu. Tudo bom? Tudo bem. Tá falando que tá desde cedo na rua e já foi no Datena, já foi no C&A. Datena, já falei com o pessoal do AB, já falei com mulherada, já falei com mulheres do Brasil, tô aí. Na ativa. Esse lance de querer ser prefeita é isso, né, cara? Correria máxima. É muito louco, né? É muito louco, assim. Eu não sei se eu gostaria. Tem que trabalhar, viu? Tá puxando o papo antes da gente falar com o patrocinador. Vai, fala do patrocinador. Porque aí fica ruim, porque aí a gente como engata no papo e aí a gente tem que parar pra falar do patrocinador, que é a Exit Lag. Mas é exatamente por isso, cara, que aí fica nele. Ninguém tá esperando, tá ligado? Entendi, entendi. A Exit Lag tá todo mundo esperando. Esperando pra contratar. Porque é o melhor serviço de melhoramento de conexão de jogos que existem no planeta Terra. Se você tá tendo lag, delay no seu jogo online, no seu Call of Duty, no seu Free Fire, no Blue Stacks, né? No seu Fortnite ou qualquer outro jogo aí da moda, baixa lá o Exit Lag, cadastra sua conta, você tem três dias grátis pra testar. Ele vai acabar com o teu lag, com o teu delay. Se o problema for rota, ok? E normalmente é. Normalmente é. Então, vai lá. É isso. A gente tá patrocinando pela Exit Lag. Se alguém quiser patrocinar a nós, manda um e-mail pra gente. Ah, mas aí, manda um e-mail, porra. Com a proposta já, vai? É. Tem um budget alto ali, né? É, esse que é o problema, esse que é o problema. Pensa bem, se tu quer mesmo patrocinar o flow. Bom, e é isso. Você pode mandar mensagem pra gente, perguntar alguma coisa pra Joyce, perguntar qual que vai ser os planos dela pra prefeita de São Paulo ou coisa assim. Você pode mandar 300 bits pra gente. As cinco primeiras mensagens são 300 bits. As cinco próximas são 600 bits. E as cinco últimas são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 mensagens. E a gente pode também ler a sua propaganda por 20 mil bits. Manda 20 mil bits que a gente vai ler a sua propaganda e você vai captar a audiência do flow. Uau! Para o seu negócio, seu empreendimento. Fica no YouTube, fica os caras mandando dois reais pra falar umas paradinhas assim rapidinho, né? Doideira. Uma doideira. Doideira. Como é que faz pra falar no YouTube? Não, eu não falo no YouTube. Deixa quieto. Eu vou conversar no chat. Ah! Então, se você quiser participar da conversa no chat, basta virar membro no nosso canal do YouTube. A gente faz isso pra deixar o chat lindo, maravilhoso, polido. Bem limpinho. Vira membro aí. Vira sub também se tiver na Twitch. Você pode também acessar o chat da Twitch virando sub. É isso. É isso que a gente tava falando antes mesmo. Não lembro. Tá falando da correria. Você tá falando da correria dela de prefeito. Verdade, verdade. Cara, eu não sei se eu... Minha filha falou. A gente tava conversando com ela, que ela tava fazendo um trabalhinho de casa sobre a profissão do papai, a profissão da mamãe e tal. Aí ela, pô, desenhei o papai, desenhei uma mesa, desenhei um papai de fone com microfone e tal. Aí a gente começou a falar do... Ela falou, pai, quem que já foi lá assim e tal? Pô, eu falei, a gente tá tendo todos os candidatos a prefeito e tal. Aí ela, por que você não é prefeito? Ah, filha. Porque eu tenho juízo, você tinha que ter respondido. Porque, cara, tá aí um bagulho. Papai quer ganhar dinheiro, filho. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, papai quer ganhar dinheiro. E por que que tu quer virar prefeita? Porque eu sou muito louca. É, tu... É, assim, eu devo ter um parafuso a menos. Eu sempre respondo isso. Porque, veja, eu sou a mulher mais votada da história desse país na Câmara. Cheguei como novata, liderei um governo muito louco, que é o governo Bolsonaro. Muito louco mesmo. Muito louco, esquizofrênico total. O que que é líder de governo no Congresso? É juntar Câmara, 513 doidos da Câmara, deputados, com 81 malucos do Senado. 81 senadores. E aqueles caras que já foram governadores, que se acham assim, os lordes, dizem que o Senado é melhor que o céu. Porque não precisa morrer pra ir pro Senado. Então o pessoal diz que é maravilhoso. Trabalha pouco, não faz porra nenhuma, e fica lá, né, fazendo aqueles discursos. E aí liderei o governo no primeiro ano. Então eu lidava com o deputado, senador, todos os ministros, o presidente, e consegui aprovar todas as reformas que o Brasil precisava no primeiro ano. Pá, aprovei tudo. Saí da liderança, quer dizer, saí não, né, chutar o meu traseiro lá, porque eu briguei com os filhos do presidente, que eles três patetas. Não vou defender vagabundo, né, gente? Aí briguei com os três lá, e o presidente foi chantageado pelos filhos e me tirou da liderança. Aí virei líder do meu partido. Porque o presidente gostava de você, então, no caso? Não, ele sempre gostou de mim. Aliás, ele deve morrer de amor por mim, e ele deve morrer de saudade também, porque enquanto eu tava lá, o governo não era estuprado. Agora o centrão chega e creu no governo. Ah, é? Opa! É. Banco público pra cá, com o devasco pra lá, porto pra lá. O Brasil tá pagando, por causa dos mimos dos filhinhos do presidente, 200 bilhões de reais em cargos públicos e estatais e etc e tal. Então, ó quanto custa os três patetas, tá, gente? Mas eu acho que não é nem só a questão do dinheiro, na verdade, na minha visão. É a questão de toda a lógica política que o Bolsonaro tem que aplicar, porque ele é refém. Ele é refém do sistema. É. Não, refém do sistema não, ele é refém dos filhos. Mas o... Do sistema não. A gente conseguiu tocar no primeiro ano, e eu consegui tocar com todo mundo ali, sem fazer essa palhaçada que eles estão fazendo. É que como os filhos, eles estão... Eu digo o sistema, no caso, os filhos, eles são corruptos, né? Aparentemente, né? Então, ele não tem como... É, como é que é? Tem que usar a palavra certa aí, supostamente. Supostamente. Não, ladrão. O Flávio é ladrão. Ladrão, ladrão. Supostamente eles são ladrões. Ladrão. Esses caras ainda não te processaram, não, Joyce? Mas eu sei o que eles fizeram no verão passado. Entendi. Então, melhor, melhor não processar, amor. Melhor não processar, amor. Né, neném? Sim. E aí, só pra eu complementar aí. Aí, sair dali e assumir os veículos de comunicação da Câmara. Então, eu sou deputada federal, fiz uma baita história, primeira mulher a fazer essa história, né? De primeiro mandato e tal. Então, eu poderia ficar lá. Eu continuo deputada, meu. Tá tudo certo. Agora que passou o tsunami do governo esquizofrênico, que eu não lidero mais, podia estar tocando, aprovei um monte de projeto e tal. Aí, eu não aguento ficar quieta, né? Porque eu entreguei as minhas promessas de campanha em oito meses de mandato. Prova que político pode fazer coisa que preste. Aquela tropa lá, aquela velha arada que fica 30 anos, não aprova um projeto? Não aprova porque não quer. Porque eu aprovei 30 medidas provisórias, a reforma da Previdência, mais ou menos uns 40 PLNs que são projetos de crédito. Aí você olha os caras. 30 anos, não aprovou nada. Nada, nada, nada. É surreal. Aí, beleza. Olhei, olhei. Só dá pra olhar o Bolsonaro e ver que ele, de fato, ficou lá 30 anos e ela... Não, não fez porra nenhuma. Só discurso, né? Aquela coisa toda. Demagogo. É. Aí, beleza. Eu falei, bom, gente, eu já dei uma ajeitada aqui, né? No primeiro ano de governo, eu resolvi a Previdência. Falta administrativa e tributária, mas o governo não quer. Se o governo não quer, fica muito difícil. Então, agora eu vou resolver São Paulo. Aí eu dei uma olhadinha nos candidatos. Meu, é o circo dos horrores. É a sucursal do inferno quando você olha o menu de candidatos, né? Se olha o Bruno, gente boa, gente fina. Ponto só, acabou. Minha mãe também é gente fina. E nem por isso serve pra ser prefeita. Aí vem o vice dele. Puta malaco. Investigado por roubar dinheiro de creche. Caralho. É, tá aí na mídia. E também por dar umas porradas na mulher. Aí, gente... Gente fina esse cara. Gente fina, né? Aí você vê o Bruno. O Bruno vai precisar do vice, né? Ele faz tratamento, tem uma saúde frágil. Ele precisa de um vice que trabalha, né? Ele já não é muito bom de serviço. É gente boa, mas é preguiçoso. Aí pega o outro cara que é um malaco, investigado por esses crimes. Quem que rouba dinheiro de creche de criança, gente? Tem que ser muito mala. Aí você vê o Russomano, o bonecão de cera lá do Bolsonaro. Meu, o Russomano é anti-empreendedor. Ele fica perseguindo comércio e tal, humilhando caixa de supermercado. Aquela mala sem alça. Não consegue falar sujeito, verbo, predicado. Como é que vai administrar São Paulo? Não tem como. Aí você pega os 50 tons de esquerda, né? Porque daí tá tudo. Tá Márcio França, tá Boulos, tá tudo. É tudo esses 50 tons de esquerda. Tá lá o tato. Márcio França é esquerda? Márcio França? É. Rapaz! Ele nomeou o Aldo Rebelo do PCdoB quando era governador. Ah tá, que ele não parece um cara esquerdista quando eu conversei com ele. Ah, mas é que ele é biruta de aeroporto. Então assim, se o vento sopra pra direita, ele fala, eu sou da direita. Se o vento sopra pra esquerda, ele vai pra esquerda. Ele foi líder no governo Lula, do governo Lula. Votou pro Lula ter o terceiro mandato, o Márcio França. Rapaz, um baita gangster. E aí tem, da direita, tinha eu, o Felipe Sabará e o Arthur. O Arthur é um moleque super gente boa e tal. Mas é um menino, gente. Não dá pra jogar 70 bilhões de orçamento na mão de alguém que só quer lacrar na internet. Ele é gente boa, gente fina. Acho que ele tá fazendo certo. Saiu o candidato, faz o nome e tal. Mas não dá conta. Em uma semana ele foge da prefeitura. Entendeu? Vai pra debaixo da saia da mãe. Não tem jeito. Falei, bom, vou eu aqui. Se é pra enfrentar a máfia, sempre enfrentei. Máfia de tráfico de órgãos, tráfico de criança. Tô acostumada a enfrentar a máfia. Enfrentei o PT quando tinha que enfrentar. E enfrentei o Palácio quando tinha que enfrentar. Os filhos do presidente que vieram todos pra cima de mim. E vai ter que ter essa ousadia, essa coragem, essa força pra mudar. Porque senão o São Paulo tá lascado, é o caos. Gente, é o caos. Presta atenção. Nós temos 9 bilhões a menos de orçamento no que vem. É tudo, tudo o que São Paulo teria pra investir. Uma bomba relógio armada na saúde, outra na educação, outra na segurança. Isso é verdade. Acabou. Ou bota alguém que tenha força pra enfrentar essas máfias todas. E consiga tirar o dinheiro da máfia pra colocar o dinheiro na cidade. Ou então a gente vai viver o caos em São Paulo. Então, por isso que eu resolvi sair. Pra realmente... Vou ter que andar escoltada. Eu sempre ando escoltada mesmo, porque vive minha ameaçada de morte. Mas eu vou ter que continuar andando escoltada. Colete à prova de balas. Aquela coisa que já faz parte da minha vida. Você anda com colete à prova de balas? Opa, 2018 eu andei todo com colete à prova de balas. Todo, todo, todo. Ah, mas é por causa do momento ali. É assim, em alguns momentos da minha vida, eu andei escoltada ou com colete à prova de balas. Agora o prefeito você ainda anda com colete? Não, agora, nesse momento, mas eu ando escoltada. Ah, acho que é importante. Com a polícia. Sim, sim, é uma figura pública avisada. Não, mas é por conta das ameaças mesmo. Então eu tive que... Quem dirige o meu carro é um policial. Quem me escolta é um policial. Em Brasília, eu ando escoltada pra cima e pra baixo. Porque as ameaças são as piores que vocês podem imaginar. Não é assim, ah, eu vou te matar. Não, é requinte de crueldade. E aí, quando a coisa vai pra prática, né? Mandaram pra minha casa uma cabeça de porco. Caralho. É, dizendo, ó, a próxima é a sua. Com bilhete e tal. A polícia vai, recolhe e tal. Mas é difícil achar o medo de mandir de jeito nenhum. Caralho, mas esse medo existe um dia, eu imagino. Ou não? Eu teria um pouco de cagaço. Chegar uma cabeça de porco em casa, assim, cara. Caralho, beleza. Sabe o que eu fiz? Tem esse vídeo na internet. Eu peguei o celular, gravei. Falei, eu vou assar essa cabeça de porco. Vou comer essa cabeça de porco. Eu não vou parar de trabalhar porque vocês estão me ameaçando. Você acha que é que eu vou parar? Eu tenho cara de quem para por causa de ameaça? Vocês não me conhecem. Fui pra cima. Aí liguei pro delegado. Falei, eu vou assar a cabeça e vou comer. Ele falou, não faça isso que é prova do crime. Não faça isso. A gente vai recolher a cabeça aí. Mas, assim, claro, ninguém gosta de estar na mira do crime. Seja criminoso político, criminoso de outras áreas. Mas, alguém tem que fazer. E São Paulo chegou num ponto que, se o poder público, o prefeito, não atuar com a justiça e a polícia, não tem o que fazer, gente. Aí o caminho é o aeroporto. O caminho é o aeroporto. Porque São Paulo vai estar quebrada no que vem. Se não enfrentar essas máfias, não tem dinheiro pra nada. A gente vai entrar, assim, numa falência generalizada. As crianças sem escola. A saúde do jeito que tá. Essa esculhambação toda, porque falou de Covid, Covid, Covid. E o resto, ninguém fez nada. Então, tem gente morrendo de hérnia umbilical. Quem é que morre de hérnia umbilical? Aqui em São Paulo morre. Então, assim, eu tenho que fazer aqui o que eu fiz em Brasília. Produzi em quatro anos como prefeita o que não fizeram nos últimos 40. Que é o que eu fiz lá. Em um ano, eu fiz 30. Então, aqui em quatro, eu faço 40 anos. Tranquilo. Entendi. Essas máfias que tu tá falando. O PCC, tudo PCC. É o PCC, é verdade. Eu tava pensando nisso. Lidar com as máfias em São Paulo é lidar com o PCC. PCC. Que não é só uma máfia. É tipo uma organização criminosa internacional que tá se tornando. Os caras, eles tão profissionalizando, tá ligado? Não, eles têm até tribunal. Eles têm tribunal, igual na justiça, assim. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Os caras, o negócio ali é pesado. Caraca, é um estado paralelo mesmo. É um estado paralelo mesmo. E aí, o que acontece? Uma parte da Câmara de Vereadores, aqueles vereadores, sabe aquele bem famoso, aquele que tem o sobrenome, que é o que sai da teta da vaca? Então, tem uma parte ali da Câmara de Vereadores que tem, assim, relações íntimas com máfias, entendeu? E eles mandam e desmandam. Eles mandam e desmandam na capital. E aí, quando chega um prefeito que é frouxo, nem todos são corruptos. Mas são corruptos ou frouxos? O corrupto fica porque sobra grana pro bolso dele. O frouxo não enfrenta porque é frouxo. Vai falar, eu vou enfrentar? Tô fora, né? E aí, a coisa vai ficando. Entra prefeito, sai prefeito, sai prefeito, sai prefeito. E a coisa fica. E a marca fica. A gente só tem corrupto e frouxo, então. Só, corrupto e frouxo. Corrupto e frouxo. É. E em alguns casos, as duas coisas. Corrupto e frouxo. Ah, e é pior ainda. É pior ainda. Eu acho que a maioria era corrupto e frouxo. É isso, gente. Então, tô aqui. Eu da pá virada pra resolver esse negócio. E tu tava falando que tu sempre foi da pá virada, né? Sempre. Eu achava que eu era xirra quando eu era criança. Xirra é foda. Sério. Eu achava que eu era xirra. Pela honra de Grayskull. Ah, era massa, gente. E aí, eu ia assim, pequenininha na escola, seis, sete anos. Aí, os meninos, mala pra caramba. Ia lá, puxava o cabelo das meninas. Puxava a saia das meninas. E eu ia e batia em todos os meninos. Não deixava, né? Então, sempre protegendo lá aqueles que precisavam. Era eu, era eu. A xirra. É, meu pai chegava muito louco em casa. Queria tal, dar uns gritos com a minha mãe. Eu pulava na frente. Ninguém grita com a minha mãe. Eu. Tem filha única? Não, tem três. Aí, sobrava pra mim, né? Tomava, mas na orelha. É isso, gente. É isso, assim. Aí, minha vida foi assim. Foi comprando brigas de pessoas que não podiam se defender. E o povo de São Paulo foi abandonado. Essa que é a verdade. Foi abandonado, gente. Abandonado, né? Tem gente que fala, ah, Joyce, mas eu não gosto muito de você porque eu votei em você. Você brigou com os filhos do presidente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, mas não é pra gostar de mim. É pra gostar de São Paulo. Não é pra votar porque, ah, ela é bonitinha, tem olho verde. Não, vota no que é melhor pra São Paulo. Ah, não gosta de mim? Tampo o nariz e vota do mesmo jeito, porque eu sou melhor pra São Paulo. É isso. É só isso. Não adianta, ah, vou votar no meu amiguinho. Política não é isso. Não pode ser isso. Não pode. Ah, vou votar no meu amiguinho e vou ferrar todo mundo. Vou ferrar São Paulo todinha. Não dá, né? Quando você brigou com os Bolsonaro, então você teve um choque muito grande do seu eleitorado. Eu acompanhei isso na mídia. Isso se perdura até hoje? Ou você acha que o Bolsonaro ainda mantém essa base forte que ele tinha no começo do mandato? No começo, não. Mas ele mantém uma base. Ele não mantém toda a base. Porque tem uma lista gigante dos decepcionados, né? Os desiludidos. Como eu, por exemplo. Pô, quando o cara começa a desmontar todo o combate à corrupção, quando o cara começa, sabe, a botar os petistas lá na PGR e tal... É que ele acabou com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no governo. É só na casa dele, né? Só no Pai. Não, na casa dele. Só no Pai. Pelo amor de Deus. Ah, e o cheque da Michelle? Pois é, tem o cheque da Michelle. 80 pau, né? 89. Caralho. Ah, eu acho que esse... O Bolsonaro é uma raposa velha da política que provavelmente usou todas as artimanhas e técnicas que o político tradicional usa para ganhar dinheiro, para ganhar poder. Mas eu acho, assim, pelo que a gente vê, a base, obviamente que não é a mesma, mas tem um grupo ali mais radical, barulhento, e um grupo que, tipo, não quer enxergar a verdade, sabe? É isso que é triste. Tem gente que quer ser cega, tipo assim, eu sou cego, sou cego, quero ser cego, quero ser cego. Você está vendo o trem acontecendo, você está vendo lá os mais de mil depósitos, você está vendo a denúncia do Ministério Público, você está vendo o meu. E o cara vai lá, ai, mito, honesto. Gente, não é. Continue gostando dele, mas por outra coisa, não porque é honesto. Ah, eu gosto porque ele é machão, eu gosto porque ele... Ele pode ser autêntico, e acho que é essa parada que a galera também associa. Entendeu? Então, assim, olha a verdade. Quer continuar do lado do cara? Beleza, continua. Eu continuo votando com o governo. Eu sou a deputada que mais vota com o governo. Eu voto mais que o Eduardo Bolsonaro com o governo. Eu voto 98%, porque o Eduardo não aparece para trabalhar. Por isso que ele não vota muito. É, vagabundão total, gente. Total vagabundão. Então, assim, eu continuo votando. Eu acho que eu entendo muito melhor agora por que tu anda com segurança, etc. Tá entendendo, né? Tá entendendo. Só que, assim, meu, eu não preciso concordar com a esculhambação para continuar ajudando o governo e o país. Eu continuo ajudando. Eu só vou votar contra o governo quando o projeto for ruim para o Brasil. Aí eu voto contra, lógico, né? Porque os políticos, às vezes, são muito loucos, assim. A gente não está faltando isso. Pessoas que votem de acordo com o que elas acreditam de verdade. Sim, sim. Porque eu percebo que é tudo um... Assim, a sensação que eu tenho é que é um teatro muito caro. Muito caro. Que está rolando no Brasil há muito tempo. Porque os caras, eles fazem uns conchavos. Daí, eu fui eleito, falei isso daqui para ser eleito só, mas foi só para ser eleito que se foda. Eu acho isso horrível. Por exemplo, você. Você está falando aí que você vota com o governo para caralho. Porque você se elegeu defendendo essa porra aí. A pauta. Pois é, a pauta. A pauta. Então, o governo está mantendo a pauta? Algumas pautas, sim. Outras, não. Então, por exemplo, quando a pauta é corporativista, eu voto contra. Então, sei lá, na reforma da Previdência, por exemplo. Eu liderei a reforma em todo o Brasil e no Congresso Nacional. Pô, a gente queria um trilhão de economia. E se não tivesse feito a reforma, o Brasil estava quebrado agora. Ainda mais com a pandemia. Aí, lá pelas tantas, vem o Bolsonaro e manda um projeto, que é um texto lá, para a gente aposentar mais cedo policial federal. 53 mulheres, 54 homens, salário lá é quase 30 pau. Eu falei assim, olha, eu tenho todo o respeito pelos policiais. Eu acho que eles tinham que ganhar 100 mil reais por mês, mas a gente não está falando da Suíça nem da Suécia. A gente está falando do Brasil. Eu não posso pedir para o tiozinho da enxada, que vai ganhar um salário mínimo, trabalhar até 65 e aposentar alguém que está numa condição muito melhor, com um ótimo salário, ganhando salário integral, aos 53. Eu não vou fazer isso. Vai fazer, não vou, não vou. E aí, eu consegui segurar na CCJ, mas no plenário a gente foi atropelado. Por uma questão de decência com a população. Então, quando a pauta é corporativista, vou criar mais ministério. Eu voto contra, eu votei contra a criação do ministério, agora que ele fez das comunicações. Para que criar ministério? Para dar lá para o genro lá do Silvio Santos? Ah, vai se lascar. E aí o povo pagando a conta? Então, votei contra. Agora, as reformas, os projetos de crédito, todos eu voto com o governo. Entendi. Nossa, é, pois é, assisto muita falta dessa porra aí, uns caras que votem de acordo com o que eles pensam de verdade. É, mas aí tem que andar escoltado. Não é para qualquer um, meu bem. Com folhete é a prova de balas. Fazer o certo não é para qualquer um. Supondo que você ganhe para a prefeita agora, é, qual, como que você, tipo, eu entendo que você tem coragem, mas qual é a estratégia, tipo, como que quebra o Mamá, como que quebra o PCC, tá ligado? Eu acho que talvez seja impossível para o prefeito de São Paulo fazer também. Não, não é não. Como é que você... Não, para destruir o PCC? Não, não, não é destruir o PCC, é tirar o PCC de dentro da prefeitura, é só isso. Ah, entendi. É, o crime é organizado, tem que ser combatido, polícia militar, polícia civil, polícia federal, isso aí é coisa do Estado. Qual que é a minha função como prefeita? É parar de tirar dinheiro do cofre público, ou seja, do bolso de quem paga imposto, para dar para o PCC, através da máfia do transporte, porque o PCC comanda essa máfia do transporte. O que que isso significa? Que além da pessoa andar num ônibus ruim pra caramba, pagar uma passagem cara, 4,40, ainda todo ano o prefeito vai lá, mete a mão em 4 bilhões, com B de bola, da grana pública, que podia estar indo para a educação, qualquer coisa, saúde e tal. E casa no transporte. E ele coloca como subsídio. É. Para onde vai o dinheiro? Para a máfia. Então eu não vou dar o dinheiro. Não, tem subsídio. Pronto, acabou. E o prefeito pode só... Não tem um contrato dizendo que tem que dar? O contrato é viciado. E eu já mostrei que é viciado, e no meu primeiro dia de gestão eu já vou fazer uma revisão de contrato e vou fazer quebra de alguns contratos, porque em 3 meses eu vou abrir a licitação internacional. Como é que eles viciam o contrato? Olha a malandragem. Na licitação, né? Eles pegam a licitação e lá tem uma entrelinhas na licitação dizendo assim, a dona da empresa que atuar no transporte coletivo em São Paulo tem que ser a dona da garagem. Ah, sim. Vamos lá. São Paulo, terrenos gigantes pra garagem de ônibus. Quem é que é a dona de garagem de ônibus em São Paulo além das que já estão aqui? Ninguém, de fato. Logo, quem ganha, sempre as mesmas. Então eles acharam o jeitinho, mas a loira burra aqui viu o jeitinho, entendeu? Porque eles acham que me engano. Será que faz muito tempo esse esquema aí? Faz, faz, faz. Só que isso aumenta, né? Eu denunciei uma máfia dessa no Paraná e eu consegui baixar na época, como jornalista, não era nem política nem nada, eu consegui baixar do dia pra noite a tarifa em 23 centavos. Porra? Porque eu provei pro juiz que havia um esquema, o juiz deu de ofício, ele nem abriu o processo, ele deu de ofício, ele derrubou a tarifa em 23 centavos, porque eu provei por A mais B. Então eu sei do que eu tô falando. Aonde isso? Isso foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ponta Grossa, é um pouco antes de ir pra Curitiba. Então, a gente tem que fazer isso aqui, acabar com o subsídio. Aí o desavisado vai falar assim, ah, mas a tarifa vai pra 8 reais. Mentira. Por que a tarifa no Rio de Janeiro, que tem um serviço tão ruim quanto o de São Paulo, é ruim o serviço. É mesmo. É? Aqui também é ruim. Só que lá custa 4,5 e não tem subsídio. Se no Rio, aonde a água que as pessoas bebem faz o político ficar corrupto o tempo todo, porque só pode ser isso, né? Todo mundo é corrupto naquela merda. Que é isso. Pô, deve ser na água o problema. Todos os governadores aí, os últimos, estão fodidos. Se no Rio, que eles devem levar dinheiro pra caramba, né, as propininhas lá, não tem subsídio, por que que São Paulo, que tem um volume muito maior de pessoas, ou seja, o rateio é maior, logo a passagem tinha que ser menor. Por que que aqui tem subsídio? Porque a máfia leva. Máfia leva. Acabou. Então eu vou chutar o PCC da prefeitura. Eu não tenho como acabar com o PCC em São Paulo. Aí é um problema, né, que é da segurança pública como um todo. Mas da prefeitura, pé nos fundilhos dele. Mas no fundilho é bom, adoro. E você pretende abrir pra... Internacionalmente? Internacional. Como que é isso? É, como é que vai funcionar isso? Abre a... Eu desenho o modelo da seguinte forma. Quem é a dona da garagem? A prefeitura. Eu vou cuidar da garagem. Pessoalmente. Não vou nem ter secretário pra isso. Eu vou cuidar da garagem. Até porque eu vou acabar com um monte de secretaria. Vou acabar com a SP Trans. Se você pendura e calha tudo aí, eu vou acabar. Então eu cuido da garagem. Quando eu cuido da garagem, empresas do mundo inteiro podem fazer a concorrência aqui. E de outros estados também. Você imagina que empresa não vai ficar de olho no maior mercado de ônibus do país que é a cidade de São Paulo. É uma puta cidade enorme. Gente, isso aqui é ouro. É ouro. Na área do lixo, ouro. Na área do transporte, ouro. Então claro que as empresas vão querer vir pra cá. E aí eu dou um tacape na mão de cada uma. O que é um tacape? Um porrete. Ah. Um porrete na mão de cada uma. E eu quero a briga pelo menor preço e melhor serviço. Quem me oferecer ônibus com wi-fi, com internet, tudo, com ar-condicionado, adaptado bonitinho pra cadeirante. Muitos ônibus e a tarifa mais baixa ganha a licitação. Esse é o modelo de licitação que atende o interesse público. O resto, gente, não atende picareta. É isso. Então o modelo de licitação é esse. Ninguém ganha dinheiro além do que tem que ganhar, uma tarifa justa, um bom serviço. Então se chegar uma empresa, que essa empresa lá de, sei lá, dos Estados Unidos, vai montar a frota aqui no Brasil. Ah não, eu vou cobrar R$4 a tarifa e não R$4,40 e eu vou oferecer ônibus maravilhoso e tal. Beleza. É você. Vem pra dentro. Acabou. Entendi. E tem alguma outra máfia que tu tá de olho também? Lixo. O lixo aqui também é zoado? Não. O lixo das grandes capitais brasileiras, todas. É um grande nicho de máfia porque o lixo é um serviço essencial, não pode parar. Então muitas vezes o prefeito fica refém disso. É porque se parar o lixo, porra, a população fica louca, né? A Irundina se fudeu numa época por causa disso, não é? Ela foi enfrentar a máfia e eles só pararam de coletar o lixo e a cidade começou a fedê. Então pra você fazer esse enfrentamento tem que ser um pouco mais inteligente do que foi a Irundina. Você não pode, ah, vou enfrentar sem ter a solução, né? Primeiro você tem que ter a solução. Você tem a solução e aí você enfrenta o problema, né? Mas o que a gente tem que fazer pra não sair quebrando todos os contratos, né? É fazer a revisão dos contratos. Chama as empresas. Fala assim, amiguinho, eu sei o que você fez no verão passado. Daqui pra frente não vai ser assim. Quer prestar serviço? Então vai ser direitinho. É o serviço bem prestado, o preço baratinho porque é o povo que paga. Quer é assim. Não quer, aí beleza. Aí a gente vai pro enfrentamento, né? Primeiro a gente tenta no amorzinho. Se não der no amorzinho, a gente vai pro enfrentamento. Mas tem uma máfia danada. Tem máfia de creche. Essa que é comandada aí pelo vice-prefeito do Bruno. O cara tem a família dele que tem um monte de imóvel super faturado pra alugar pra prefeitura pra montar creche. Caralho, cara. É surreal, meu. Realmente é surreal. É surreal. É algo que, porra, tu fica... O PSDB não montou máfia da merenda um tempo atrás aí? Que tava em todos os jornais, não sei o que, não sei o que. Porque... Então, assim, gente, essa gente é isso. É isso. Pra acabar com essa máfia, é fácil. O prefeito decide. Não precisa dos vereadores. Não, não, não. Em relação aos contratos, não precisa de vereador. Não. É prefeitura, justiça, empresa. Tá? Obviamente, eu vou trazer todos os órgãos de justiça pro meu lado. Eu sou muito parceira do Ministério Público. Sempre fui. Até porque, enfim, sou biógrafa do Sérgio Moro, ativista da Lava Jato. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com o Ministério Público. O Ministério Público vai ter cadeira dentro da prefeitura. Eu quero que eles vejam os contratos antes. Porque acontece o seguinte, o prefeito faz malandragem e os secretários, aí eles fazem os contratos picareta lá. Aí começa a obra, começa o serviço, começa isso, começa aquilo, a justiça vai no meio do negócio e embarga. Igual o Rodonel aqui. Embarga. Já gastou dinheiro que não acaba mais. Depois que já começou e tal. O trem já tá todo lascado. Então, vamos fazer diferente. Traz antes. Senta aqui, Ministério Público. Senta aqui, Tribunal de Contas. Senta aqui, procuradores do município. Tá bonitinho? Tá tudo dentro dos conformes? Todo mundo põe a digital? Então, beleza. Toca pra frente. Não tem nenhum impedimento isso daí? Não. Ninguém faz isso porque... Por quê? Por causa que gosta do esquema. Por que o Bruno Calvas não fez isso? Porque é frouxo. Puta bunda mole. Gente boa, mas puta bunda mole. Ele poderia ter feito mesmo tendo herdado a prefeitura? É, ele ia ter que denunciar os prefeitos anteriores, né? Porque quando você vai puxando o fio e seguindo o rastro do dinheiro, você vai ter que chegar em quem começou isso. E aí você vai lá atrás do negócio. E aí deve ser algo do ciclo político dele. Não, não. Na verdade, isso começou com um esquema de máfia de transporte mesmo ligado ao PT. Ah, é? Só que o problema é que os prefeitos gostaram daquilo ou tinham medo de enfrentar. Entendi. Entendeu? Então, a coisa foi deixando, eles foram empurrando com a barriga e... Ele pode ser culpado por ter medo de enfrentar? Ele pode ser culpado na lei? Olha, se a lei no Brasil funcionasse como deveria funcionar, sim, porque isso é prevaricação. Prevaricação, esse palavrão, significa você não fazer a sua função pública como deveria fazer. Então, você prevarica. Então, um juiz que não julga está prevaricando. Um presidente que não executa está prevaricando. Entendi. Então, em última instância, sim. Mas não é séria a justiça brasileira com os políticos, né, gente? Não. É séria com o ladrão de galinha. É, séria até demais. Com os políticos, é essa farra aí de Flávio rachadinha pra cá, outro pra lá, não sei o que, e não acontece nada. Então, é brincadeira um negócio desse, né? É, isso daí é um dos piores aspectos, eu acho, da política. O que você acha de uma, você acha que uma reforma política profunda é algo que ajudaria a mudar essa porra toda, essa dança das cadeiras, essa... Sim, mas toda vez que falou-se em reforma política do Brasil, sempre foi pra fugir de algum outro tema. Ah, corrupção, petrolão, reforma política. Ah, mensalão, reforma política. Ah, Flávio rachadinha, reforma política. A gente tem que pensar muito, assim, pra não usar a reforma política tão necessária no Brasil como um subterfúgio pra fugir do problema que tá no nosso nariz. Então, nós temos problemas graves pra serem enfrentados agora e pensar numa reforma política, mas tem que pensar numa reforma política de um jeito muito engajado, com a participação da população, porque senão vai piorar. A última reforma que teve piorou. Piorou, gente. Piorou, foi péssima, tanto a política quanto a eleitoral. É, foi péssima. Ao invés deles darem um remédio pra curar o paciente da corrupção, eles mataram o paciente e aí criaram o fundão. Então, eles impediram as pessoas, as empresas, de doarem de forma honesta, cortaram tudo e criaram o fundão. O que tinha que ter feito? Parece bem preguiçoso isso, né? É, preguiçoso. O que tinha que ter feito? Ó, vamos fazer o seguinte. As empresas podem doar. Beleza, normal. Só que caixa dois é corrupção. Pegou caixa dois, cana. Resolveu o problema. Caixa dois, corrupção, pegou caixa dois, cana. Pronto. Pois é. Mas não. Parece simples, né? Deveria ser, né? Deveria ser. E aí criaram o fundão e, enfim, tudo que vocês já sabem em relação a isso. Eu acho que a gente tem que rever essa lei o mais rápido possível, inclusive. Eu sempre sugiro pra todos os candidatos que a gente devia pegar e associar o fundão ao CPF. Ou seja, você tem um valor X, cada cidadão tem igualmente direito a uma porção desse valor e ele pode direcionar esse valor pra acreditatura que ele quiser. De forma anônima e tal. De forma anônima, através do aplicativo dele, tá ligado? É, é uma ideia. Não é ruim. Porque aí você tem um dinheiro que o governo tá dando, mas quem decide é a população. Tá, mas aí tem um problema também, né? O cara que é esclarecido, o cara que não é. Você vai no curral eleitoral lá no Nordeste, onde o PT ameaça as pessoas com uma cesta básica. Se você não botar em mim, você não come. E eu já vi isso. Aí o cabra vai dizer, vai tudo pra mim ou então você tá lascado. Então, assim, isso vale pra quem tem consciência política, né? E a gente precisa criar uma consciência política no Brasil, uma educação política mesmo no Brasil, que a gente sabe que, infelizmente, pouquíssima gente é politizada. Tanto que ficam acreditando em besteira de WhatsApp, sabe? Gente, a cada idiotice que eu fico... Eu falo, como é que gente inteligente não para pra pensar num trem desse? Tem coisa que você bate o olho e já sabe que é mentira e os caras acreditam. Esses dias espalharam no WhatsApp que eu fui do PT. Cara, eu tenho cara de quem eu fui do PT? Eu sou direita raiz, eu sempre fui direita, sempre fui liberal. Meu, os caras são muito loucos, assim. E tem gente que vem me perguntar, Joyce, verdade, você foi do PT? Eu falei, what? Eu? Que mané PT? Aliás, eu só tô em partido porque a gente é obrigado a estar em partido. Porque partido é problema. Vamos combinar? Partido é problema. Concordo demais. Também. Né? Então, assim, você tem que estar porque a lei me obriga. Aí você vai lá, escolhe o menos pior, que acredita, toma umas porradas, beleza, vai lá, né? Então, gente, é surreal. Você apanhou muito nesse sentido? Na escolha de partidos? Meu partido é muito louco. Cara, quando... Eu tenho curiosidade. Meu partido é muito louco. Como um espectador da cena política do Brasil, como foi naquela época lá? Bolsonaro ganhou. Vocês estão chegando lá com energia pra caralho. E aí, ele jogou uma bomba e explodiu tudo. É o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Ele jogou uma bomba. Sim. Pensa na direita. A direita chegou lá. Ah, direita, Brasil, vamos fazer acontecer reforma, Estado mínimo, contra a corrupção. Aí o Bolsonaro viu que tava tudo indo bem. Pegou a granada, tirou o pino e jogou. No meio da direita. E aí foi a explosão. Um pedaço pra cada lado. Aí ficou o conservador pra cá. Ficou o liberal pra cá. Ficou a joias pra cá. Ficou o MBL pra lá. Ficou bem pra rua pra lá. Gente, virou caos. E qual é o nome dessa granada, dessa bomba? Bolsonaro. Não, mas como que ele tacou essa bomba? Ele desunificou a direita. Ele tentou. Mas por que? Porque ele é muito louco. Ele é assim. Ele não consegue trabalhar na paz. Ele cria o caos. E dentro do caos... O cara falou com os Estados Unidos lá que quando acaba a saliva... Vai na pólvora. Cara... Para os Estados Unidos é engraçado, né? Tomara que o presidente leve como uma piadinha idiota, né? Tomara. Acho que ele vai levar. Não sei se ele tem esse bom humor, mas tudo bem. Infelizmente o Brasil virou uma piadinha idiota. Uma piadinha idiota. Ah, é isso. É isso. Então o que o Bolsonaro fez? Primeiro ele tentou tomar o partido, o PSL. Ele queria, assim, dar uma carterada e tomar o PSL pra ele. Gente, numa democracia não é assim. Você não pode chegar e falar assim, me dá seu partido aí. Não, não é, amigo. Ele tentou criar um partido. Sifo. Né? Tentou criar um partido. Se lascou. Até hoje ele tá sem partido, né? Ah, porque ele... O presidente pode ficar sem partido? Pode, executivo pode. Depois de eleito. Pra eleger ele tem que ter um partido. Depois ele pode sair. Entendi. Então ele tentou criar aquele partido doido dele lá. Claro que não deu certo. E eu falei pra ele. Falei, não seja burro. Você vai dividir o partido querendo enfiar esse seu filho. De novo os filhos. O Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro pra comandar o partido. Ele é um inapto. Ele é um débil. Ele não vai conseguir. Não dá. Eu não vou apoiar isso. Ah, eu vou fazer. Vai acontecer. Aí ele chamou lá um tanto de deputado. Deu um toma-lá-da-cá. Um pichuleco pra cada deputado. Pros deputados ficarem do lado do Eduardo. Só que os que tinham espinheireta, né? Dignidade. Falei, não, gente. Que isso? O presidente não é lobista de filhinho. Não pode. Ele não pode descer do alto da presidência da república. Como se fosse um assessor de vereador de cidadezinha pequena. Pra fazer lobizinho com deputado. Gente. Aí dividiu o PSL. Aí eu liguei pra ele e falei. Eu avisei. Idiota. Tá vendo? Agora, ao invés de você ter um partido com 54 com você. Você tem 20 de um lado. 20 do outro. E o resto meio perdido. Sem saber pra onde ir. Então ele foi fazendo isso. E todo mundo puto. E aí quando ele foi largando as pautas. Por exemplo. Quando ele começou a atacar a Lava Jato. Pô, ele me perdeu. Me perdeu quando começou a atacar o Moro. Quando ele começou a... Também perdeu o pessoal do MBL. Por que ele começou a atacar? Porque ele não queria que chegasse no Flávio as investigações. Porque ele tem muito ciúme do Moro. Como ele tinha ciúme de mim. Qualquer pessoa que tem um brilho próprio. Ele fica agoniado. Ele vê como uma ameaça. Tanto que quando eu saí da liderança. Os bolsolocos lá. O primeiro meme que eles fizeram é. Joyce Pepa Pig traíra. Vai ser candidata à presidência em 2022. What? Eu nem tinha pensado nisso. Mas comecei a pensar depois. Os caras são muito loucos. Eles têm medo. Porque o Moro um dia pode ser presidente. E daí isso é democracia. Se ele quiser ser candidato. Bacana. Venha. E se o Jair quiser também que venha. E pronto. Então esse medo que eles têm. Que o próprio Jair tem. E os filhos ficam muito no ouvido dele sobre isso. Faz com que ele tome decisões absolutamente racionais. Então ele foi afastando. Afastou a tropa do MBL. Afastou os liberais de fato na economia e conservadores nos costumes como eu. Afastou os liberais liberais. E aí todo mundo olha e fala. Porra, era uma farsa. A gente apoiou uma farsa. E cada vez que ele rompia uma bandeira ele perdia um pedaço dessa direita. Então a direita está toda. Afastou o Lobão. Porra, o Lobão fez campanha. Comigo e com o Bolsonaro. Afastou o Gentili. Meu, afastou todo mundo da direita. Afastou todo mundo. Ficaram só os bolsolocos. Aquele pessoal que vê qualquer merda no WhatsApp. O primeiro que pulou fora do bar foi o Nando Moura. É, o Nando, porra. O Nando fez campanha pra caramba, meu. Se expôs. Entendeu? Então as pessoas que pensam, que enxergam o que foi feito. Elas falam. Bom, eu prometi uma coisa. O cabra está fazendo outra. Eu tenho vergonha, meu. Então eu vou tirar o pé. É isso. Pois é. É bom. Pelo menos isso é algo que... Vamos lá. Do lado do presidente existe um enfraquecimento. Mas eu enxergo do lado da sociedade... Assim, eu vejo como positivo que temos pessoas que estão focadas na sua própria agenda. Sabe? Em vez de... Não são todos bolsolocos, como tu falou. Então assim, pra mim, eu... Porque eu vi bastante endeusamento de outros presidentes. Do Lula, por exemplo. Que independente do cara estar certo ou errado, estava lá a base inteira lá e tal. Então assim, se você está vendo que algo está errado na sua opinião, dentro do que você acredita e você sai daquilo ali. Eu vejo isso como, sei lá, um... A gente está acordando, vai? Eu acho. Sei lá. Ou talvez a direita está realmente se organizando, né? Porque eu acho que o que aconteceu foi que o Bolsonaro, junto com, infelizmente, o Olavo de Carvalho, meio que pegou uma direita que estava meio esquecida, tá ligado? Por causa dos... Fez ela acreditar no seu potencial. E aí, o Nil, e aí, finalmente, no Brasil, a gente tinha uma direita, né? E aí, o que acontece? Vocês ganharam, era tão forte que vocês ganharam, chegaram lá. Só que aí, chegaram no poder e tal. O que a gente faz com o poder? Aí, pum, quebra todo mundo. Aí dá pro Centrão, foi isso que ele fez. O que faz com o poder? Dá pro Centrão. É. É, foi isso que ele fez. Foi isso que todo mundo fez até agora, né? Cara, é surreal, meu. Ele tem os vídeos dele xingando o Ciro Nogueira. Sim, sim. Agora ele está lá agarradinho com o Ciro Nogueira. Tem vídeo dele chamando o Arthur Lira de bandido. O Arthur Lira hoje é o líder do governo. É o cara que informalmente é o líder. Meu. É, informalmente. É, porque o formal é também no mesmo partido dele. É o Ricardo Barros, que foi ministro da... Dilma. Depois do Temer também. Mas é isso, entendeu, gente? Então é isso. Ele explodiu a direita e entregou o governo pro Centrão. Você acha que ele ganha a eleição, tendo feito tudo isso aí? Acho difícil, mas no Brasil nada é impossível. Tipo... O Trump se fudeu, né? Se repetir o cenário, por exemplo, PT e Bolsonaro... É possível que o Bolsonaro ganhe. Hoje o da Tena me perguntou. Ah, se você votaria de novo nele? Eu falo, depende. Se tiver um nome melhor, não. Mas se for ele e o PT, eu voto nele. Eu também. Entendeu? É isso, gente. Ah, tem o ruim e o pior. Então você tampa o nariz e vota no ruim. É isso. E é o que eu falo pra alguns bolsonaristas hoje. Falo, você gosta de mim? Não gosta? O problema é seu, eu gosto da cidade. Tampo o nariz e voto em mim que eu sou a melhor pra cidade. É isso. É eu que vou resolver a parada. Então pensa em você, na sua família e na cidade. Depois você decide se você gosta do jeito que eu falo, do jeito que eu me visto. Se gostava mais de mim quando eu era gorda. Eu gosto agora que eu tô magra. Se gostava de mim, pepa. Se gostava de mim agora, fitness. Então, tudo faz, porra. Pensa na cidade, meu. É isso. Foi louco que assim, eu te vi. Aí assim, você tava mais gorda. E aí depois, quando eu te vi de novo, você já tava magra. Eu falei, caralho, você emagreceu muito rápido. Muito rápido. Não, foram dez meses. Dez meses de nada. Dez meses. Dez meses. É que vocês acompanharam. Eu não fui colocando antes ou depois. Mas começou em fevereiro, no carnaval. Começou no carnaval, em fevereiro. Quando eu tive um problema de saúde. Perdi meu útero e tal. Foi um horror. Passei por um estresse danado e tal. E aí, pô, eu cheguei, assim, acordei na UTI, né? Acordei na UTI com aquele pequeno barulhinho horroroso de UTI. Falei, meu, vou mudar a minha vida. Eu não vou morrer porque eu tô entregando a minha saúde pra esse bando de maluco. Que ao invés de dizer, Joyce, obrigado pelo que você fez pelo Brasil, tá aí me atacando. Foi um ano de bullying, de estupro moral todo dia. Uma loucura, assim, o que fizeram comigo. Aí, eu mudei a chave. Falei, não, eu vou... A partir de hoje, eu estou blindada. Não tenho que esses cabras falem que me atinjam. E assim eu fiz. E ali, eu comecei a mudar a minha vida. Fiz uma dieta, emagreci 24 quilos. Eu tô mais magra. Eu tinha engordado 20. Tinha engordado 20 nesse processo. Emagreci 24. Tô mais magra agora do que eu tava quando eu entrei pra política. Eu tenho até, pô, as fotos do antes e do depois é muito legal. E eu cheguei a criar até um Instagram de bem-estar. Porque as mulheres começaram a, o tempo todo, a me perguntar dicas, tal, e não sei o que. O que você fez, afinal? Que dieta que você fez? Eu criei uma dieta. Você criou uma dieta? Olha que louco. Caraca. Olha. Caraca, é a mesma pessoa? É. Mesma pessoa com o vestido ajustado. Que loucura. Ah, o vestido também é o mesmo? Mesmo, o mesmo vestido. É, que eu mandei ajustar. Tô mandando ajustar todas as minhas roupas. Qual que é esse Instagram aí que tu usa? Bem-estar com Joyce. Bem-estar com Joyce. É, tem o meu oficial, que eu falo de política, né? O arroba Joyce Hassel, uma oficial. Aí tem o bem-estar com Joyce, que é onde eu divido as minhas dicas de saúde e a minha dieta. E eu tenho um de pets, que eu amo, que chama Balaio de Gatos da Joyce, que eu tenho três gatos incríveis. E aí o pessoal acompanha lá, tal, as pedraxas. Pô, quero mandar um abraço pro teu social media lá, do Joyce Hasselman mesmo, que ele usou um trecho do Flo aqui falando do, foi com o Samy Danner. Aí ele botou um trecho lá e eu falei, caralho, que maneiro. O cara botou no agulho da Joyce. Acho que foi a Carol, a Carol que... Mas foi você, né, Carol? Não sei, pode ser. Foi você, né, Carol? A Carol é o meu carrapato. Tá comigo o tempo todo, grudada comigo. Cara dela, olha lá. Pô, esse lance de ter vários Instagram, assim, é tu que gerencia tudo, tudo que tá por trás de tudo? Não tudo, né? Porque, obviamente, ah, eu tô numa reunião... Tu tá na doideira aí, cara. É, mas assim, eu tô de olho o tempo todo. E aí, assim, às vezes eu abro, faço uma live aqui, outra com lá e tal, mas eu tenho assessoria pra fazer a... Tanto pra, assim, porque eu decidi bloquear maluco. Então eu fiz uma campanha de bloco geral no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Eu falei, eu perco um milhão de seguidores, mas eu não perco minha dignidade. Nem a sanidade mental. Não. Então eu comecei... Até foi o Nando Moura que me falou isso. O Nando falou... O Nando me ligou e falou assim, Joyce, tô te ligando porque minha mãe falou pra eu te ligar. Minha mãe gosta muito de você, Joyce. Ela tá muito chateada com o que esses vagabundos estão fazendo com você. Joyce, higieniza a sua rede, Joyce. Dá bloco. Dá bloco geral. Encher o saco, dá bloco. Encher o saco, dá bloco. Eu sou um pouco mais democrata, então, assim, não é encher o saco, dá bloco. Pode até encher o saco. Agora, começou a me xingar. Xingar minha mãe... É, encher o saco com ideias é uma coisa, né? Exatamente. Começou a me xingar, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, é bloco geral. Então, eu tenho gente lá só pra bloco, 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 bloco. Aí tem gente que se arrepende. Aí cria um outro perfil ou pede pra alguém mandar uma direct. Olha, desculpa. Não queria falar aquilo. Aí eu desbloqueio. Vou desbloqueando. Agora, essa robosada, esse bando de mávia, eu tô fora, entendeu? Eu bloqueio mesmo. Cara, isso é outra loucura, né, cara? Os caras estão militarizando a rede social pra atacar os outros. Direto. É isso aí. Tu sofreu com isso pra caralho na época do Peppa Pig e tal? Foi isso que tinha muita coisa? Ah, Peppa Pig foi a coisa mais leve, né, que fizeram comigo. Tanto que eu cheguei a zoar. No meu primeiro vídeo de campanha, tinha a Pepinha dançando. Cheguei a zoar, né, com a história da Peppa. Mas me chamaram... Porca foi a coisa mais leve que me chamaram. Fizeram montagens horrorosas comigo, assim. Montagens pornográficas. Montagens com o meu rosto, corpo de animal e pornografia. Zofilia. Mandaram no telefone do meu filho, uma criança, entendeu? Na escola. Puta, negócio nojento, asqueroso. Asqueroso, asqueroso. Xingamento de tudo que é nome que você imagina. Como é que um cara chega nesse nível, né, cara? Ele tem que ser muito filha da puta, pra ser sincero. É a única coisa que eu consigo pensar. É isso. É isso que eles são. Tem que ser um escroto máximo. Caralho, por filho é sacanagem. Não, e quando eu peguei Covid, eu era grupo de risco, né? Porque eu tinha perdido meu útero. Assim, tive um sangramento horroroso, fiquei na UTI e tal, não sei o quê. Então, eu tava num pós-cirúrgico, né? E aí eu já peguei Covid na sequência. Voltei pro hospital. Quando eu chego no hospital, como eu sou pessoa pública, eu fiz o comunicado, postei o exame. Falei, olha, foi detectado e tal, tô com Covid. O Eduardo Bolsonaro foi lá e escreveu, não sabia que Covid dava em porco. Caralho. Caralho. É que é meio infantil também, né? Cara, infantil. O cara criou o pavão misterioso, não foi o outro, né? Foi o Carlos. É isso, gente, é isso, entendeu? Então, olha o nível. Olha o nível, assim, sabe? Eu não faria isso nem com um desgraçado, sabe? Cara, mas como é louco essa porra. Esses caras, olha isso. Esses caras, esses mesmos caras aí, são os caras que estão mandando num país de duzentos e tantos milhões de pessoas. Isso não é um... Sei lá, caralho. Parece que a gente... Não é? Os filhos ainda são muito influentes, né? São, são. No entorno... Pô, o Bolsonaro, ele passou o ano passado... Ele só escuta os filhos. Ele não escuta o Mourão, ele não escuta os ministros. Ele só escuta os três patetas. E ele passou o ano passado inteiro tentando manter a governabilidade, ele salvar os filhos, caralho. Não rolou nada. Não, esse ano, na verdade, 2020. Não, rolou, senão o Flávio tava preso já. Então, é só isso que rolou, sabe? Não teve nada... Ele foi, né? Ele vendeu um pedaço do governo pra salvar o filho da cadeia. E eu falei pra ele. Falei, ó, errou, tem que pagar. E eu falava isso publicamente. Por isso que ele começou a ficar putinho comigo. Errou, tem que pagar. A mão... Caralho! O Igor realmente conseguiu desligar a câmera. Eu acho que ele ficou com medo. A hora que eu falei, errou, tem que pagar, ele ficou emocionado. É, injusta a câmera da Joyce, né? Ele ficou emocionado, não errou, tem que pagar. Falei, agora a Joyce vai pagar. Não, agora... Ele achou que vai pagar. Tá ferrado. É ele que vai ter que pagar. E é meio caro esse negócio. Vai pagar, vai pagar, vai pagar. Não, porque a mão que rouba, meu, é a mão que rouba. Se é da direita ou da esquerda, continua sendo a mão que rouba. Então, eu falei, se o cara errou, deixa pagar, meu. Deixa pagar. Você é presidente de um país. Você não pode colocar um malandro, um filho malandro, o cara que tá roubando dinheiro público, acima do país inteiro. Eu lamento profundamente, porque eu sou mãe também. Lamento, fico triste por você, mas não dá pra sacrificar o país por conta, né, do cara que errou, meu. Só que dá, né? É, não daria, mas ele fez, né? Não daria, mas ele fez. É, aí eu fico perguntando, já que ele meio que largou mão da agenda da direita, que era, meio que elegeu ele, pra onde o Brasil tá indo agora? Pra que que vai rolar no futuro? É, assim, ainda há uma polarização muito grande, né? Tem esse pessoal que eu chamo de bolso louco, né? E eu não tô dizendo aqui as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Eu respeito profundamente as pessoas que o apoiam. Mas os caras que são fanáticos do Bolsonaro. É, os caras que não pensam, né? Porque, como eu disse, eu mesma voto com o governo, mas não apoio as loucuras que eles fazem. Então, quando a pessoa tem o mínimo de senso crítico, e ela diz, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, e ainda tá apoiando o presidente e tal, tudo certo. O meu vice, por exemplo, é bolsonarista, o Iva Sayeg. Ele sabe das malandragens, né? Não concorda com elas, mas ainda assim é um bolsonarista. Então, eu sou uma democrata. Eu acho que é assim que tem que ser. Claro, sim, eu entendo. Mas tem uma polarização dos mais malucos, que não querem, né? Que o Bolsonaro pode matar dez criancinhas, que eles vão estar do lado do Bolsonaro, né? Como tem aqueles malucos lá da extrema esquerda. Essa polarização continua. Ela tá aqui. Eu acho que vai surgir, acho não, tem que surgir um outro nome da direita. Uma direita racional. Uma direita que pensa, que conversa e que respeita as liberdades. Moro Luciano Huck? Puta, Luciano Huck não é de direita nunca, meu. Não mesmo. Esquece. Mas ele está aqui... Luciano é fanfarrão. Mas saiu um monte de notícia aí, assim. Ele não ia ganhar, até porque ele... Cara, eu dei um puxão de orelha no Moro por causa disso. Eu falei, Sérgio Fernando, como é que você faz um negócio desse, meu? Mas o Moro, então, tava realmente pensando nisso? Não, não. Eles conversaram, né? Aí eles conversaram. Aí eu falei, que é isso? Falei, tá doido, o Sérgio? Cabra vai lá, fala com o Dino, que é do PCdoB, que vem com você. Não é isso. Ele tá biruta de aeroporto também. Aí ele falou, não, não é isso. Hoje tá caindo tudo, hein? Hoje tá. Misericórdia. Tá maluco. Isso não existe. Pode ver que é mesmo. Mas ele disse que foi só uma conversa e que o jornal interpretou, formou uma chapa, que não era nada disso. Ah, entendi, entendi. Mas tem que ter um nome, eu acho. Eu gosto de nome do Moro, porque... Eu gosto também muito. Porque eu acho que, pelo menos, ele mantém aquela coisa que o Bolsonaro meio que fingia que tinha, que era, não, eu não vou roubar, tá ligado? Eu vou ser honesto. Eu sou um retardado, mas eu sou honesto, tá ligado? Aí ele falou, beleza, eu vejo que você é um retardado. Então, talvez você seja honesto também. Só que ele é um retardado, mas ele não é honesto. Pois é. Então, aí fudeu. Mas o Moro, talvez, eu acredite que isso. E o combinado, quando eu apoiei o Bolsonaro, o combinado, a gente sempre soube que ele era burrão, limitado. Imagina, a gente vê, né? O que que era o combinado? O combinado era, eu cuido do Congresso, como eu fiz o primeiro ano todo, Paulo Guedes da Economia, Moro combate a corrupção. O resto anda. Cuidando disso aí, o resto anda. E o Bolsonaro dava tchauzinho, mandava beijo pra todo mundo e levava fama. A gente trabalhava... Essa era a conversa mesmo? Essa era a conversa. Ele tava ok com isso? Não, desde a época da campanha. Entendi. Essa era a conversa. A gente trabalhava e ele levava fama. Tava tudo certo. E o Brasil foi, no primeiro ano, foi muito legal. Tirando as bobagens que ele falava, que me gerava crise no Congresso, às vezes eu tinha que apagar incêndio. Só que aí, o que aconteceu? Ele começou a se sentir maior que a cadeira de presidente. Muito mais poderoso que a cadeira de presidente. Ele gostou demais da brincadeira. E ele começou a querer fazer do jeito dele as coisas. E aí, descambou. Aí, o Bibiano foi jogado pra fora. Aí, o Santos Cruz, um super leal, herói de guerra, foi jogado pra fora. Aí, veio eu, veio o Moro. E todo mundo que tem um pouco de dignidade foi retrocedendo. Isso, acho que foi o que mais me broxou nesse lance todo aí. Foi ele ter falado, não, vamos fazer os ministérios técnicos, o caralho. E aí, o cara que é técnico fala A, ele decide que é B, e aí, chuta o cara e coloca o cara que fala que é B também. Pois é. Exatamente, exatamente. Isso é algo que... Como que o Paulo Guedes tá lá ainda, mano? Ah, ele gostou da brincadeira. É só o apego ao poder. Porque o Paulo não tem autonomia pra nada, não tá conseguindo fazer reforma nenhuma, o presidente não deixou. Eu, no lugar dele... Olha, ontem, eu tava até conversando com a Luísa Helena Trajano no FaceTime, no Zoom, e aí, ela tava me falando, né, o Paulo Guedes e tal, o que que você acha? Ele gostou do cargo. Gostou, ele gostou da brincadeira, ele gostou do poder. Assim, porque se tivesse, realmente, a espinha ereta, tinha se mandado, como foi o Salim matar. Salim foi embora. Salim chegou pra privatizar. Vou privatizar tudo. Chega lá, não privatiza nada, passa um ano, passa mais um. Fala, ah, vou embora, pô, tem mais o que fazer. Vou ficar aqui só porque me dão um cargo, uma canetinha, né? Ele pegou e foi embora. Sim, agora eu não sei qual que é o apego, porque o Paulo Guedes, ele é rico, não é? Qual que é o apego desse poder, tá ligado? Qual que é o apego de ter um monte de gente babando teu ovo e a gente baixa babando teu ovo? Meu, as pessoas gostam disso, é insuportável essa babação. O poder, ele corrompe mais e ele seduz mais que o dinheiro. Você vê muito isso em Brasília. Às vezes tem um bando de pé rapado lá, mas é poderoso, entendeu? E às vezes nem é assim um grande poder, um micro-poder. É o micro-poder. É o cara que as pone do cara, do cara, do cara, mas ele se acha poderoso. Ah, já tem gente lá babando. É isso, gente. Esse negócio de Brasília, eu acho cafonérrimo isso. Cafonérrimo, entendeu? Mas é o modus operandi que funciona a Brasília. Cafona é pouco. Além de ser cafona, é foda porque... É caro. É caro e tá brincando com a esperança do cara que votou, porra. Eu não tenho mais esperança não, viu, Joyce? Eu sinceramente, eu tô cada vez mais entrando numa pira de... Será que a gente devia desistir de tentar fazer funcionar e só tentar destruir? Caralho! Aí, ó. É? Anarquista assim, é? Tipo o Bolsonaro, quer pegar bomba e sair jogando todo mundo. E construir, tipo, separar cada cidade e ter a sua autonomia. Imagina, São Paulo não precisa estar associado ao Brasil. Ele podia ser só um país, São Paulo, país Curitiba, país Salvador, país... e aí deixa os caras fazer negócio entre si. Não precisa ter todo esse teatro, Brasília, Bolsonaro, filho do presidente. Bom, acaba com tudo isso. Parece que tá jogando o trópico. Entendi. Entendi. Aí, São Paulo, que é a locomotiva do país, que inclusive sustenta o país, né? Porque os impostos de São Paulo, que São Paulo mete na União, financiam o Nordeste. Aí, o Nordeste morre. Morre nada. Duvido. Morre. Não morre. Morre. Sabe por que eu acho que não morre? Já tem gente morrendo de fome hoje, filho. Mas é porque eles não têm autonomia de fazer nada. Eles estão presos nesse sistema que é buro, burocrático pra caralho. Cara, a Coreia do Sul... olha, quando o Rio Grande do Sul tentou fazer isso, o pessoal tomou um pau lá. Lembra que o pessoal dizia... O Sul é meu país. O Sul é meu país, né? Pô, preconceitoso, tal, Eu amava, pra ser sincero. Isso também não existe. Será que não existe? Não existe, não. Será que isso daqui a 200 anos é o ciclo natural? Não, não. A fragmentação do poder? Não, porque, assim, você teria esses países, esse bloco, não sei como é que você chamaria isso, de uma desigualdade gigante. Pra São Paulo seria maravilhoso. Maravilhoso. Pra São Paulo, aí o Rio já começa a ficar porcaria o negócio. Mas, assim, São Paulo, eu digo o Estado, tá, gente? Que tem um bando de ladrão, corrupto, safado, sem vergonha. Nada envolvendo o povo do Rio de Janeiro. Tenho pena do que fizeram com o Rio. Pro Paraná seria bacana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas aí começa a subir, Mato Grosso também, produz muito. Começa a subir o negócio, vai ficando complicado. Vai pro Pará. Pará. Você vai pra toda a região amazônica, Manaus. Mas é que eu acredito no potencial das pessoas que vivem lá, tá ligado? A Coreia do Sul, há 30 anos atrás... Mas não é potencial, não é questão de potencial, é questão de infraestrutura, tem que conhecer o país pra falar, tá falando bobagem, tá falando bobagem, tá falando bobagem. É que eu tô no ramo filosófico da coisa, não é nada. Eu tô falando bobagem. Mas não, a filosofia, pra ser uma ação, tem que ter uma praticidade. Sim, mas você tá dizendo que o Estado, se não existir, acabou São Paulo, acabou Rio de Janeiro, acabou o Ceará sozinho ali e o resto do mundo. O Ceará não ia conseguir se desenvolver? O Ceará é mais desenvolvido, né? No Nordeste, o Salvador ou qualquer país, eu duvido, eu duvido que seres humanos com liberdade e vontade de viver, juntos, se unindo, não conseguem prosperar. Eu duvido. Eu acho que eles não... Sabe qual que é a lógica que acontece? Tem um monte de dinheiro que a gente manda pro Nordeste, né? Ou São Paulo. E aí o que acontece? Fica toda a economia do Nordeste, e a minha namorada é de Aracaju, né? E fica toda a economia do Nordeste voltada no carguismo público e fica todo nesse aparato. E lá não desenvolve o... Tipo, não desenvolve a indústria, não desenvolve o comércio, porque o sistema tá todo viciado no dinheiro que vem dos impostos. Não, não é isso. Não desenvolve porque você tem políticos muito ruins que não sabem aplicar políticas públicas de desenvolvimento. Não criam bons ambientes de negócios, porque a pobreza daquela gente favorece os políticos daquela região. Então, esse é um dos pontos que não desenvolve. Também não desenvolve porque não tem gente que pensa. Eu pensei em um projeto do Nordeste pro Brasil. Levei pro presidente, batizei do Bom Brasil, falei, ó, dá pra resolver a miséria e a fome no Nordeste desse jeito. Põe a Michele Bolsonaro pra dar tchauzinho ou trabalhe no bastidor e a gente resolve. Sabe o que ele fez? Rasgou o projeto e falou, não vai porque eu não vou pagar a passagem de avião pra ela. Primeira-dama não tem direito a nada. Ó a cabeça. A cabeça do homem, tá? Mas aí você vai lá... Caralho, eu não consigo acreditar nisso, Joyce. Sério? Esse foi o motivo? E a ideia? E a ideia que você propôs? A ideia, eu busquei essa ideia, não inventei a ideia, eu fui buscar essa ideia na região mais pobre do país, que é a divisa entre Alagoas e Pernambuco. Uma região chamada Catimbalbuíque. Em que eu conheci mães assim que perderam, de 12 filhos, porque eles não têm nem planejamento familiar, perderam 7, ou de fome ou de sede. Eu conheci crianças aqui no Brasil que há 8 anos não tomavam banho, porque não chove, não tem lago, e a pouca água barrenta que eles têm é uma cota. Ou bebe água barrenta ou toma banho. Que nunca viram uma privada, que não tem nenhum tipo de eletrodoméstico, nada. Assim, é pobreza africana, 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 da região mais pobre da África. E eu fui para lá para conhecer um projeto de desenvolvimento de parte dessa região. Primeiro você toma um susto quando você chega, você fala, meu Deus, o inferno é aqui. E aí tem um grupo chamado Amigos do Bem, que é liderado pela Alcione Albanese, que é uma grande mulher aqui de São Paulo. Eu sou a única política que pisou lá. Ela não deixa político ir lá. Porque é tudo picareta, os caras chegam lá e querem fazer graça. Aí ela me convidou, eu fui. E eles conseguiram construir uma coisa chamada Cidade do Bem. Como é que eles fazem isso? Primeiro, eles fazem o mapeamento da cidade. Geralmente, o primeiro problema, óbvio, é fome. Então, eles matam uma necessidade imediata, né? Fome e sede. Aí já vão pra educação. Eles vão lá, chamam o prefeito e falam assim, eu vou tocar a escola municipal. Você arranca que você não tá fazendo nada. Eles tomam conta da escola. Fazem todo o planejamento escolar. e junto disso, eles estendem essa escola para uma escola integral. Então, a criança tem todas as refeições lá, tem aula de qualidade. Eu cheguei, criancinha do Nordeste, pobrezinha, falando inglês aos seis anos. Foda demais. Elas têm aula de informática, arte, sensacional. E aí, essa escola... Quem financia isso? Chegaremos lá. Inicialmente, foi ela. Foi a própria Alcione. Caralho. Foi a própria Alcione. Ela era uma grande empresária brasileira. Mas você me deu um argumento, então, pô. Calma, 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 porque o dinheiro acaba. E ali é só uma região, né? Então, ela iniciou e aí, pessoas que têm a cultura do bem, a cultura de doar, foram ajudando nesse processo. Até eu tenho o doutor Eli Horne, aqui em São Paulo, doa muito. Tem várias pessoas que fazem doação. Muito bem. Aí, criança resolvida o problema. Então, agora vamos para a parte dos adultos. Vamos identificar nessa região o que dá nesse solo. Então, nessa região específica, só dava caju. Só. Não nascia mais nada. O que eles pensaram? Agricultura, irrigada, caju. Montaram a fazenda de caju. Papel dos homens. Primeiro, qualificar, né? E aí, eles vão aprender a plantar, cuidar e colher. Papel das mulheres. Montar uma fábrica de beneficiamento de castanha de caju. O que é uma fábrica de beneficiamento? Você vai pegar a castanha crua, você vai fazer a torragem dela, salgar, parará, embalar. Pode crer. Tá? E essa castanha, dos amigos do bem, vai pra exportação. E o dinheiro volta para financiamento do programa. E junto disso, e aí, com dinheiro de doação, porque agora que tá se sustentando o projeto, essas pessoas saíam das casinhas de barro e ganhavam uma casa decente. Você olhar aquelas pessoas entrando, uma casa muito simples, mas tudo novinho, bonitinho, uma casa decente. que é a cidade do bem. Então, a cidade do bem tem a escola, tem o desenvolvimento, tem a fábrica, ela é autossustentável, e aí, era a região mais pobre do país. Eu peguei isso aqui, falei, Alcione, vou oferecer para o Bolsonaro isso como política pública. Porque se funciona na extrema miséria, vai funcionar em qualquer canto. Imagina aqui em São Paulo, onde nós temos, sim, muita pobreza, mas tem água abundante. Opa, não precisa fazer agricultura irrigada. O prefeito consegue fazer algo semelhante aqui em São Paulo? Consegue sim, consegue sim, em algumas regiões sim. Consegue estar nos meus planos, nessa área social. E aí, ele rasgou e, não, porque a Michelle não vai viajar, porque eu não vou pagar passagem e tal. Aquilo, para mim, foi tão broxante. Eu falei, cara, não é possível que eu estou ouvindo um negócio desse. Isso aí, parece uma... O gente fica, tipo, se você é um presidente, quando alguém te propõe uma política pública, tu vai analisar a política pública, você vai pensar, aí você vai ver se você gosta. Se você gosta, pô, não quer a Michelle, você vai propor uma outra pessoa, você não vai dar uma desculpinha esparrapada e... Mas o negócio não anda. Teve um outro projeto nessa área, também para o Nordeste, de fruticultura irrigada. Eu levei o maior especialista da área, que hoje está no meu time de governo, foi ministro duas vezes e vai ser meu secretário aqui em São Paulo, Ailton Barcelos. Ele foi o que criou o conceito de agronegócio brasileiro. Quando era assim, agricultura, ele criou o agronegócio brasileiro e tal. Interessante. Então, hoje a gente ouve falar de agronegócio foi esse cara que inventou. Foi ele que inventou. É um gênio, um gênio, um gênio. E ele está no meu plano de governo. Nós conseguimos fazer um projeto, para ser projeto piloto, para a gente fazer lá no Piauí, de fruticultura irrigada. Por que fruticultura? Porque demanda muita mão de obra, você emprega muita gente. Porque tem que plantar, tem que cuidar e tal, e aquelas frutas para exportação. Então, a ideia era gerar emprego, trabalho e emprego. Ocupar a pessoa, ocupar a pessoa, capacitar, fazer ela sair do Bolsa Família e ter uma renda decente. Nós conseguimos o projeto de graça, eu consegui com ele. Nós conseguimos o financiamento do projeto, eu consegui. Nós trouxemos um chinês que tudo o que sobrasse da exportação, ele ia montar uma fábrica em que você fazia um processo tecnológico, secava a fruta para mandar para a China aqueles precisos de comida. Tudo. Só precisava o governo virar a chave e dizer, vai. Faz acontecer. Faz acontecer. Tive reunião com o ministro, levei eles lá, reuni com o presidente e tal. Não foi. Será que foi uma questão de não deixar você ter um fruto político? Não, não era isso não. Eu estava líder do governo. Só incompetência mesmo. Só é. Caramba, que saco isso. É o caralho. É triste. É bem triste. Mas é o que a gente está vendo também, se for parar para pensar. Como assim? A gente está vendo um cara inepto na presidência. Tipo, por mais que ele tenha tirado uma lógica que estava podre lá, que era o PT, ele colocou uma lógica não tão podre, mas muito mais burra. Tá ligado? O PT, pelo menos, ele era sofisticado, tá ligado? Por mais que eles eram um bando de pilantra... Sofisticado aonde? O PT? É, no quê? Ah, em pilantragem. Ah, em pilantragem sim. Em pilantragem sim. Tinha que era um bando de pilantragem. Um bando de picareta. O PT não é partido. É quadrilha. Sim, mas por exemplo... O PT é organização criminosa. Em qualquer país sério, o partido já tinha sido desfeito. Porque é organização criminosa. Isso não pode acontecer. Aí, tem gente que fala, ai, mas no teu partido também tem picareta. Aí tem denúncia de laranjal. Quero que prendam quem fez. Quero que vai em cana. Eu quero que aquele ministro lá do meu partido do turismo vá em cana. E eu sempre defendi isso. Eu não defendo picareta de partido nenhum. Mas o PT é o concurso, gente. Até a esquerda concorda com isso. Porque você tem ali os esquerdinhas que passam a fama de limpinho e tal. Não sei o quê, não sei o quê. Meu, a esquerda tem vergonha do PT. Porque é isso. Virou uma quadrilha. Aí, ah, mas tem alguém dentro do PT que é honesto? Deve ter. Exceção que confirma a regra. Mas não manda. Não manda, manda nada. Olha o Suplicy. Nunca mandou nada. Entendeu? O Suplicy é honesto, então? É, eu nunca vi casos de corrupção, assim. Muita gente... É a percepção que eu tenho que ele é um cara honesto. Eu nunca vi, assim. Eu não conheço. Eu só falaria do que eu conheço. Se fosse aparecer alguma coisa, eu já teria aparecido. É, o Serra também é velho. Ele apareceu. Agora há pouco, né? Ah, mas o Serra tem uma cara de que não é... Entendeu? Os tantos 23 milhões, sei lá onde. E a filha dele, não sei lá com o quê. Bando de picareta. Os canalhas também envelhecem. Não é porque é velho. Os canalhas também envelhecem. Não, pode crer. Com certeza. Agora, eu, por exemplo, não conheço. E o Suplicy tem essa fama de ser honestinho e tal. Mas também não fez nada. Ele só escreveu o Renda Mínima lá e fica falando do Renda Mínima, do Renda Mínima, do Renda Mínima. Eu gosto do Renda Mínima. O que você acha do Renda Mínima? É mais ou menos o que acontece hoje, né? Bolsa Família, Renda Brasil. É, só que a diferença é que eu acho que tinha que ser um negócio universal, tá ligado? E tinha que ser com uma lógica de dividendo, não de auxílio. Porque eu acho que... O nome tinha que ser diferente. Em vez de chamar de auxílio, tinha que chamar de... Dividendo. Dividendo. Dividendo cidadão. Tipo, a gente tá juntos com as nossas vidas, vida dos seus pais, da família, de todo mundo aqui, construindo uma sociedade que gera frutos. E esses frutos, eles não são necessariamente selecionados para um indivíduo só. Então, eu acho que é justo o Estado devolver para todos nós dinheiro. Porque a gente já tá num ciclo econômico muito avançado. Mas essa é uma cabeça bem esquerdinha, viu? Eu não acho que... Pode ser, mas... Bem esquerdinha. É que eu acho que a gente faz sentido. O Estado não aguenta. Aguenta. Não aguenta. Sabe o que eu acho que aguenta? Se você dá, sei lá, mil reais para as pessoas mais pobres, por exemplo, o que elas vão fazer com esse dinheiro? Gastar. Você tá falando universal. Universal, ok. Mas é que a maioria das pessoas vai gastar. Se você der para a maioria da população mil reais, a maioria das pessoas vão gastar esse dinheiro instantaneamente. Esse dinheiro vai voltar para a economia instantaneamente. e o governo vai de novo recolher recursos. E em teoria isso vai fazer a economia crescer. Meu, a cabeça dele é cubana. Fidel deu aula para ele, meu. Essa ideia aí ele viu pela primeira vez como um cara liberal dos Estados Unidos. Na verdade, essa é uma ideia liberal, cara. Não é uma ideia de esquerda, necessariamente. É uma ideia de esquerda. É uma ideia de esquerda. Não foi o Milton Friedman? Não sei. Foi um cara liberal. Foi um cara que não é de esquerda que surgiu com essa ideia. Ele está com um problema. Esse liberal é estragado. Esse liberal está vencido. Está vencido. Está estragado. Eu acho que pode funcionar essa lógica. Eu acho que pode dar certo. É claro que você tem que socorrer a necessidade imediata de quem precisa. Com renda mínima. Um Bolsa Família, um Renda Brasil. Não interessa o nome. Mas o que eu defendo? Que toda a porta de entrada tem uma de saída. A pessoa que recebe um benefício social, ela tem que ter a oportunidade de sair desse benefício. Então, ela tem que ser capacitada, ela tem que entrar no mercado de trabalho. Ah, mas ele é analfabeto. Analfabeto pode aprender a ser pedreiro. Analfabeta pode aprender a ser costureira. E quando você tira... Pode virar youtuber também. Pode virar youtuber também. Que maravilha. Quando você tira esse camarada de ganhar ali duzentos e tantos reais e ele consegue ganhar mil, mil e quinhentos, ele não vai querer ficar ali, amigo. Com certeza. E você tira ele dessa escalada da dependência e dá a liberdade de fato pra ele que é econômica. Ninguém vai chantagear esse cara pra votar no outro por causa do Bolsa Família. Porque ele vai falar aqui, ó, eu tenho minha renda. As pessoas, elas querem essa dignidade. A questão é que o Estado brasileiro faz das pessoas reféns de programas sociais. Então, elas mantêm as pessoas miseráveis. O Estado mantém as pessoas, os políticos, mantém miseráveis porque não querem essa pessoa independente. O melhor caminho é a gente trabalhar com a independência dessas pessoas. Sempre vai ter gente pobre e sempre vai ter gente na fila do benefício social. Mas quanto menos, melhor, certo? Certo. Menos, melhor. Essa pessoa vai estar gerando riqueza, vai estar produzindo e tal. E sempre atrelado a essa saída. Então, pra mim, esse é o caminho. E aí, deixar o Estado cada vez mais sequinho. Com o Estado cada vez mais sequinho, a gente paga menos imposto. Se a gente paga menos imposto, sobra mais dinheiro no nosso bolso. E aí, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Não é o Estado que está me dando. Já fica aqui. Eu nem dou pra ele pra ele me devolver. Essa é a lógica de uma cabeça liberal de fato. Tá bom. Com o coração social. Porque no Brasil, a gente não pode ah, liberdade 100%, cada um que se vire. Meu, aí metade da população vai passar fome. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, nós liberais temos que criar o caminho da prosperidade pra essas pessoas. É só assim que a gente reduz a desigualdade social. Gerando prosperidade. E não gerando esmola, não gerando miséria. Não é isso, né? Mas prosperidade. Mas você acha que não dá liberdade pra pessoa se ela tem mil reais garantidos todos os meses? Não se sustenta. Não, ele pode não sustentar com mil reais. Não, não. O programa não se sustenta. Será que não? Imagina. Imagina. De onde você vai sustentar 270 milhões de pessoas? Tá maluco? 270? Aí você vai colocar... Você vai colocar a... Acabou o dinheiro pra tudo. Acabou o orçamento do país. Acabou o orçamento. Aí você não tem pra saúde, não tem pra educação, aí quebra tudo. Eu acho que só tinha que ter só isso, na verdade. O resto podia jogar fora mesmo. É a minha opinião. Tinha que ter essa política pública e o resto já... Cara, foi a maconha, né? Foi. É sério. Foi a maconha, foi a maconha. Foi a maconha. Na minha vida, o Estado não me ajudou em nada. Tá ligado? Na maioria das vezes, ele só me atrapalhou. Na minha também. Se ele só tivesse me dado mil reais por mês e saído fora da minha vida, eu estaria muito mais feliz hoje com o Estado. Tá ligado? É, pois por isso que eu defendo praticamente em um terço as secretarias da Prefeitura. Tem que fazer, gente. Eu vou cortar o órgão público, vou fechar esse Petrans. Porque não adianta. O cara vem falar aqui, ah, eu vou fazer, vou acontecer, vai fazer com que dinheiro? Pra fazer... Dá pra economizar, tirando, assim, você tava falando que tem o lance das máfias lá, que foi onde você disse que dá pra economizar dinheiro pra caralho. Tem mais, é. Tem mais algum outro lugar? É, 4 bi da máfia do transporte, uns 2 bi meio da máfia do lixo. É, só de cargo comissionado, chega a quase um bilhão. Cargo comissionado é aquele que o prefeito vai indicando, né? É, prefeito, secretário. Como é que é o cargo comissionado hoje? O vereador pega e liga pro secretário. Meu amigo, tudo bem? Eu tenho aqui minha namoradinha. Eu tenho aqui... Você pode nomear aqui no seu gabinete? Aí o secretário fala, não, eu tudo bem, eu vou nomear. Mas aí você nomeia a minha aí? Essa palhaçada, tá? Então, eu vou cortar os comissionados. Não dá, não tem como. Porque não pode nepotismo, mas não tem como pegar o amiguismo. Exatamente, exatamente. E não dá, gente. A conta é muito cara. A gente já tem uma folha alta, profissionalismo. Eu vou ter que administrar com o funcionalismo público, né? Então, quase um bi a mais. Então, já tô aí quatro, seis e meio, sete e meio. E olha que eu nem falei em gestão, em cortar gasto interno. Tô falando só do grosso, né? Aí a gente faz uma revisão de contratos ali com organizações sociais, porque tem as muito boas. Por exemplo, o Einstein, na saúde, é uma OS. As pessoas falam muito mal de OS. O Einstein é uma OS. Ninguém duvida. Organização social. E o que isso implica? É uma espécie de parceria com a prefeitura, quando a prefeitura não é... É uma terceirização, mas com o comando da prefeitura. Então, a prefeitura, por exemplo, pega um equipamento público, o hospital municipal XYZ, e quem vai administrar é a SOS. A SOS vai, contrata os médicos, faz todo o protocolo. E parece funcionar isso aí, porque é menos trabalho pra prefeitura. E assim, e você não precisa fazer concurso público, né? Pra encher a folha demais. Então, é uma maneira que se encontrou de administrar e melhorar a administração. Então, tem OS muito boas. Por que que falam mal das OS? Porque tem as picaretas. Putz. Do mesmo jeito que tem um Einstein, ninguém fala do Einstein, tem um Iabas, que é do Covidão do Rio. Então, o que que cabe à prefeita? Senta lá e vem cá. As OS boas, vocês vão ficar e vão ampliar o serviço de vocês. Picareta pra fora. E aí, a gente vai economizando. A prefeita consegue renegociar contrato de OS assim? Assim. Isso aí, não precisa nem chamar justiça, nem nada. Nada. Senta, pá, acabou. Por que que o Bruno Covas não fez isso? Porque é frouxo. Tá bom. É isso. Bom, caralho. Pois é, frouxo ou corrupto, né? Que tu fala. É, é isso, gente. É tudo amiguinhos. Os amigos do Bruno ficaram tudo ricos, gente. Todos os amigos do Bruno que ele levou pra prefeitura, moravam em apartamentinho, aqueles apartamentos, tava o clube. Agora tão morando em mansão, nos jardins. Meu, como é que você fica rico assim, em tão pouco tempo? Ganha um carguinho na prefeitura e fica rico? Para-te. É outra coisa. Entendeu? Algum favor foi feito pra alguém muito rico. Pois é, pois é. Não dá, entendeu? Então, é isso. Nessa conta de padaria aí eu consigo quase 8 milhões. Só nessa conta. Aí você entra com gestão. Vou cortar de 28 secretarias pra 12 e dessas 12 tem duas novas. Então, na verdade, eu vou cortar pra 10 e criar duas, né? Que é a secretaria de empreendedorismo, que é a melhor forma de você dar liberdade econômica pras mulheres, pros jovens, pras pessoas, é tirar da fila do desemprego e transformar ele num empreendedor. Também acho, concordo. É muito melhor do que... Assim, a geração de emprego tradicional, todo mundo vai ter que fazer. Deixar comércio aberto, trazer indústria, mas isso é médio prazo. No curto prazo é transformar o cara num empreendedor. É pegar a mulher que tá desempregada hoje, ah, vem cá, o que você quer fazer? Que curso você quer fazer? Ah, eu quero fazer de modista. Tá bom, faz o curso de modista aqui, você sai daqui, você vai ter um crédito pra você montar o seu negocinho. Mas vai ter também assessoria da prefeitura pra não quebrar. Pra dar certo o negócio, né? E essa mulher começa a trabalhar em casa. Pronto, ela saiu. Ela sai da fila do benefício social, eu não preciso dar uma renda complementar pra ela, ela ganha mais dinheiro e ela pode virar uma empregadora, porque o negócio dando certo, ela vai contratar alguém pra ajudar e tal. Então eu quero fazer esse modelo aqui, que é um modelo muito legal. Eu criei um negócio chamado pronto-socorro do emprego. E aí no pronto-socorro do emprego eu tenho, pra cada faixa, eu tenho um projeto diferente. Então pra molecada, eu vou levar bolsões de tecnologia pras favelas, pras comunidades. Quero o pessoal conectado em startup, aprendendo a mexer nisso, que é uma coisa que prende muito o jovem, né? Economia criativa, tem que trabalhar muito em parceria aí com o pessoal de cinema, teatro. Aqui em São Paulo, se você quiser contratar um técnico, sei lá, de luz, de som, pro teatro ou pro cinema, você tem que importar o cabra. Ou do Rio de Janeiro. Como é que pode isso? Ou do Rio Grande do Sul. Não tem escola técnica. Caramba. Entendi. Eu vou levar pras periferias. Pô. Foda demais. Pô, claro, meu. O cara vai lá, pô. Eu dou essa oportunidade pro meu jovem poder fazer um curso técnico e ganhar dinheiro. E não são salários ruins, não. Quatro mil reais, cinco mil reais. Não é salarinho, porcaria, entendeu? Então, essa economia criativa e o Favela Tech vai dar esse up aí nas comunidades. E aí tem os projetos tradicionais de capacitação e geração de emprego. E o plano diretor? Tem que mudar. Todo. Obrigatoriamente, né? Vai ter que mudar. Ele vai ser visto esse ano. Ele é horroroso, nosso plano diretor. É horroroso o plano diretor. Horroroso. Expulsou todo mundo pras periferias, inclusive a classe média, não é só as pessoas mais pobres, não. Deixou o centro, aquele lixão que tá totalmente descuidado. Aliás, ali é uma questão de segurança pública e frouxidão também do prefeito. Não resolve, mas eu vou resolver. E fez com que os imóveis no centro expandido tivessem uma disparada de preço. Então, a gente vai ter que dar uma verticalizada na cidade, né? Não tem outro jeito. Tem que adensar. Tem que ter arranha-céu. Não é possível que o último prédio realmente alto na região central tenha sido Copan. A gente vai tomar lá umas cachaçinhas no bairro da Dona Onça, a gente fica olhando Copan, é lindo, né? Pô, acabou. É só o Copan, meu. Virou ponto turístico. Então, a gente tem que fazer isso, sim, porque você traz a classe média mais pra perto das regiões centrais de novo. Isso povoa o centro. Automaticamente, com o centro revitalizado, as pessoas andando ali, a segurança também, né? É outra parada, né? Você dá vida pro centro da cidade, pra região central, e você consegue trabalhar com moradia popular e pra essa classe média, que é o que eu quero. Qual será que foi a lógica dos caras quando eles fizeram, mudaram o plano diretor pra ele ser o que é agora? O que será que eles estavam pensando? Não estavam pensando, né? Mas... Não tem lógica. Pois é. Não tem lógica. Eu acho que eles estavam, ah, eu quero, não quero que o pessoal da periferia more comigo. É, não quero, não quero. Exatamente. Não quero pobre que perto, é isso. Esse é o único ponto que todos os candidatos que a gente conversou concordam, que tem que fazer exatamente isso aí que você falou. A gente... E pro ano que vem, cara, que vai... O ano que... Você tava falando desse lance aí de fazer pessoas em escola de empreendedores e tal, só que o ano que vem vai ser um ano fodidaço, né? A gente vai tá saindo, se Deus quiser, aí do corona, chegando aí, vacina lá pro, sei lá, primeira metade do ano, vai ser um ano complicadaço. Por isso mesmo que tem que investir no empreendedorismo. Pra eu trazer pra cá, entrar numa guerra fiscal e trazer indústria, e eu vou trazer, em especial a 4.0, mas isso demora. Demora. Fecha protocolo de intenção, arruma terreno, dá isenção, dá desconto, dá não sei o quê, é confusão, né? Constrói a indústria, demora. Então, médio prazo. Como é que eu resolvo a curto prazo? No empreendedorismo. Um curso técnico desse, você faz em 50 a 100 horas. É muito rápido. 50 a 100 horas, dependendo do curso. Então, eu consigo rapidamente capacitar aquela pessoa pra que ela comece a trabalhar em casa. Eu quero colocar as pessoas pra trabalhar. Todo mundo consome. Mesmo que a renda tenha caído um pouco, as pessoas consomem. Elas compram um bolo, elas compram o pãozinho, elas compram um lanche, né? Então, assim, as pessoas consomem, elas vão cortar o cabelo, né? Elas vão tirar a sobrancelha, vão fazer unha, né? Então, é uma microeconomia, mas que ela gira. Isso dá favela ao Itaim. Todos os lugares. Então, por isso que eu quero investir muito nessa questão do empreendedorismo. Até porque, no ano que vem, além de tudo, eu vou cortar o IPTU em 20%. Ah! Gostei, hein? Isso é bom. Porra, aí pronto, caralho. Aí, me conquistou já, caralho. Vou cortar o IPTU em 20%. Meu, o Bruno Covas, quando eu falei isso pra ele no debate, ele olhou pra mim e falou assim, eu fico muito triste de você falar que vai cortar em 20%. Falei, é, não é no seu bolso, né? Fica triste. O IPTU de São Paulo, gente, é uma loucura. É absurdo, mano. Não, primeiro que a fórmula... É quase um outro aluguel, tá ligando? A fórmula é, assim, matemática da lua, estratosférica, ninguém entende a fórmula do IPTU aqui em São Paulo. A fórmula é Gimme money, bitch. Essa é a fórmula. É muito louco. Aí, do Haddad, pro Bruno Covas, teve imóvel que teve aumento de 150%. Gente, que inflação é essa? Que mundo que eu tô? Voltei pra época do Sarney. Né? Que isso? Olha, que doideira. 150%. Doideira, doideira. Então, o Haddad fez aí os ajeitamentos, o João Dória fingiu que não viu e foi arrecadando e o Bruno, menos ainda, e foi arrecadando, né? Aí, ele falou assim, você não vai conseguir fazer isso porque é a principal fonte da prefeitura, você deveria conhecer mais o orçamento e eu só ouvindo blá, blá, blá dele. Ele se achando o rei da cocada preta porque tava administrando 70 bi de orçamento e eu administrando em Brasília 800 bi. Então, para, prefeito, né? Para, neguinho, né? Vamos lá. Eu falei pra ele, eu vou te falar como é que eu vou cortar o IPTU. A renúncia, se eu cortar 20% linear, que é o que eu vou fazer, é de 2 bilhões. Só 2 bilhões. Eu já fiz uma conta de padaria pra vocês e que eu vou economizar 8. Então, eu pego desses 8, ponho esses 2, deixo no caixa, garanto no caixa e a população respira aliviada. O comércio tem um fôlego que foi muito prejudicado agora nesse ano e pra aqueles que ficaram endividados agora porque o bonitão do prefeito não deixou o restaurante abrir, fecha tudo, lacra restaurante, aquela palhaçada toda, eu vou pegar esse IPTU de agora, tirar juros e multas, porque o juro é extorsivo, e vou jogar pra 2023 parcelado. Aí eu consigo dar um fôlego. Ah, mas a prefeitura vai ter menos dinheiro em caixa. É verdade? Mas o que é mais inteligente? Eu abrir mão, ter uma renúncia de 2 bilhões, ou eu ver todo o meu comércio quebrando e as pessoas não pagando porque elas não têm dinheiro, elas vão entrar na dívida ativa e elas não vão pagar e vai terminar a minha gestão, elas não vão pagar porque elas vão estar endividadas. Ou é mais inteligente eu retroceder um pouquinho, abro mão de um pouco desse dinheiro, dou um fôlego pra essas pessoas, parcelo pra aqueles que precisam e faço elas continuarem consumindo, pagando imposto, gerando renda. Meu, matemática básica. Se você segura aqui, sei lá, faz alguns cortes e tal na prefeitura e se isso for necessário pra fazer a economia girar, caralho, tem que ser feito. Tem que ser feito, óbvio. Pau no cu da prefeitura, É, isso aí, isso aí. No meu ponto de vista. Na minha opinião, a prefeitura tinha que arranjar outros meios de financiar sem o IPTU. Eu acho perverso o IPTU. Tipo, você compra a casa e aí tu fica pagando a casa pra sempre. Ou o carro, o carro é mais perverso ainda. Pagar IPVA, pra mim é um... É absurdo. Não vale pra mim a pena comprar carro. Eu dei meu carro pra minha mãe e ela vendeu. Porque não vale a pena ter carro. Tá ligado? Agora ele anda com a roda só. Tu tinha que ver, cara. Depois ele vai querer te mostrar com certeza. O imposto, a lógica do imposto é ele voltar em serviço pro cidadão. O problema é que não volta. Exatamente. Não volta. Então, esse exatamente é a minha pira. A galera fala, ah, caralho, imposto é roubo, imposto é esse, imposto é aquilo. Mas se eu morasse numa sociedade, vamos lá, se eu fosse morar no meio do mato e a gente tivesse uma sociedade ali dos caras no meio do mato e eu ia querer, eu ia decidir, ou sei lá, seria da minha vontade dar uma grana pros caras pra eles poderem, pra alguém gerenciar coisas pra mim, entendeu? Então eu não vejo muito problema no imposto em si. O que eu piro mesmo é que, porra, eu tenho que pagar a escola pública e a escola particular. Eu tenho que pagar o SUS e o plano de saúde. meu, a minha proposta pra essa área é muito louca, porque assim, como eu sou da área privada e eu sempre dei prazo pra tudo, tudo, assim, eu era uma fedelha, uma fedelha acadêmica, já era diretora da CBN. Tu tava falando aí com 19 anos. Eu tenho interesse em saber da tua trajetória, inclusive, porque eu não conheço muito. Como que você entrou nesse mundo jornalístico? Como que você sabia que você trabalhava, eu via você muito... Na Veja. Na Veja, exato. Mas eu não sei como você surgiu, pra ser sincero. Eu lembro de você na televisão falando pra caralho e os caras, caralho, tu viu o que a Joyce falou, moleque? Caralho, essa mulher é doida, cara. É, então, é, soa um pouco. Então, eu morei em um monte de lugar nesse país aí que meu pai é muito louco, então eu morei, eu nasci em Ponta Grossa, morei no Mato Grosso, morei aqui da Uana, morei no Acre, morei em Rondônia, morei no Piauí, morei em Brasília, morei em Ponta Grossa, morei em Curitiba e... Porra! É, ou seja, qual é a melhor candidata pra São Paulo? É a Joyce, porque conheço o Brasil todo e São Paulo é um país. Então, nessas indas e vindas, quando meus pais foram embora do Mato Grosso, eu fiquei porque eu queria fazer medicina lá, tal, não sei o quê. Aí, fiz o vestibular, passei, beleza, vamos fazer medicina, eu queria ser neurocirurgia. Muito bem. Aí, minha mãe... Pra poder se tratar? É, me tratar. Tô brincando. Não, e assim, sabe? Pé rapada total, assim, gente. Eu nasci, minha avó brincava, disputando abóbora com os porcos, ela falava assim. Porque, assim, eu nasci quase numa favela rural. Então, pobre mesmo, pobre de marré, marré, marré. Morava numa casinha de madeira e tal. Só que o pobre do sul é diferente do pobre do Nordeste, porque o pobre do sul tem água, ele tem o terreninho, ele planta couve, cria uma galinha, é um pouco diferente. Mas eu cheguei a passar fome numa época quando meu pai nos abandonou lá no meio do caminho. Aí, muito bem. No meio disso aí, fui pro Mato Grosso e tal, passei no vestibular e voltei pra Ponta Grossa. Quando eu voltei pra Ponta Grossa, conheci uma maluca lá que fazia merchan numa TV. Com minha amiga. E aí, um dia, ela falou assim, ó, Joyce, eu vou lá gravar o negócio do Dietway. Ela fazia merchan do Dietway. E aí, você vai comigo? Falei, ah, vamos, beleza. Fui pra lá. Tinha chegado no Mato Grosso, tinha vindo de ônibus. 26 horas de ônibus na estrada. Imagina, né? Alegria. Aí, fui, beleza. Fui lá, fui na TV com ela e tava tendo teste pra apresentadora de TV. E eu sempre fui muito palhaça. Eu entrei, assim, com essa cara de rica que eu tenho, porque vamos combinar, né? Fui favelada, mas eu tenho cara de rica, né, gente? Pô, tem, não tem? É, loira. Olha azul, tá, entendeu? Pô, entendeu? Então, tem o cara de rica. Aí, ela olhou assim e falou, você veio pro teste? Eu, o teste é da apresentadora? É ali, ó. Eu peguei, enquanto ela foi gravar, eu fui pra salinha. Caralho, eles ficaram nem na cagada. Ah, na cagada. Caralho. Aí, fui pra salinha, tinha lá oito jornalistas mulheres formadas, um homem e eu. E aí, não tinha nem TP. Era na lauda, assim, né? Me deram lá um jornal pra eu apresentar. Eu sentei lá no negócio. Passei. Resumindo. Que doideira, que doideira. Aí, veio o dono da TV, era um cara todo, assim, ah, não sei o que, eu brincava com ele que ele fazia parte do meu plantel de viados, assim, eu adoro meus viados, eles são ótimos e maravilhosos. Só que ele me deu um esporro. Por quê? Ele falou assim, isso é moleca, como é que você vem aqui fazer o teste? Você não é formada? Porque eu contei pra ele. Ah, tá sim. Eu falei, gente, era pegadinha, eu tava aqui, tô esperando a Cristeli, aqui do lado. Bom, fizeram uma reunião do conselho e decidiram me contratar. Só que, passou eu e um cara formado, né, era um casal. Ele tava ganhando o salário de jornalista e eu o salário mínimo. Eu falei, eu topo. Imagina, gente, eu tava ali sem fazer nada, tinha acabado de chegar em Ponta Grossa, vendendo almoço pra pagar a janta. Vou aparecer na TV, vou apresentar o jornal, âncora, entendeu? Beleza, então eu era a âncora, salário de estagiária. Beleza. Aí, meu, em um mês, eu me apaixonei pelo jornalismo. Em um mês. Cara, é muito louco, tá, virou uma cachaça pra mim e aí tinha um vestibular nessa época, um vestibular tardio, teve greve na universidade e tal, sem contar pra ninguém, eu fui lá e fiz o vestibular. E, obviamente, que eu passei, né? Tinha passado pra medicina, vou passar pra jornalismo, né? B, b, né? B, né? Passei. E aí, passei, pô, tá, o primeiro lugar, não sei o quê. Cara, quando minha mãe ouviu no rádio, aquela farra e o meu nome, eu falei, tô lascada, eu liguei pra minha mãe. Minha mãe trabalhava de confeiteiro numa padaria. Falei, mãe, passei. Eu vou falar um palavrão, tá? Você pode falar o que você quiser, Joyce. Ela falou, vai tomar no cu! E pá, eu desligo. Cara, ela me mandou tomar no cu pelo telefone. Ela me mandou tomar no cu pelo telefone. Ela queria que tu fosse médica. Cara, eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu acho que ela ficou mais brava de não ter contado o que eu fiz. Porque, na verdade, ela queria que eu ficasse em Ponta Grossa, que eu seguisse a área da saúde, como eu queria, mas ela queria que eu ficasse em Ponta Grossa, porque não tinha como me manter lá. Meu pai tinha acabado de quebrar pela terceira vez. E eu falei, eu me viro. Eu me viro. Eu sempre me virei e me viro. Eu trabalho desde de oito anos. E aí, beleza. Entrei pro jornalismo, só que eu sempre sei trabalhar. Na minha sala, tinha um bando de desocupado, maconheiro, jogador de truco. Era isso. Eu era a única da direita. O resto, tudo esquerdinho. Isso é algo comum no jornalismo, vai? Cara, fazia um manifesto contra mim. Foi? É, porque eu ia toda... Veja, eu era uma perrapada. Mas eu era uma perrapada apresentadora. Então, a apresentadora tem roupa que a TV manda. Então, eu ia chiquérrima pra universidade. Todo mundo achava que eu era a rica. Chiquérrima, maravilhosa. Trava lá e tal. E os caras, todos usando dread, não sei o que, no cabelo, passando sebo de carneiro, fumando maconha. Ah, essa parte eu gosto. Você gosta, né? Jogando truco. Era isso, entendeu? E eu tinha que trabalhar. Então, eu estudava, saia de lá e ia apresentar o jornal na TV e à tarde eu dava aula particular. Pegava uns alunos assim, bem mais peste, assim, do Colégio Marista, os piores, e dava aula pros capetinhos lá. Dava aula de quê? Tudo. Química, física, matemática. Estudei que passar pra medicina, né? Entendi. Português. Tudo. Dava aula particular de tudo. Aí, muito bem. Fiquei naquela TV ali um tempo e veio a CBN pra Ponta Grossa. A CBN veio pra Ponta Grossa e eu fui fazer um teste. Mas eu não era formada ainda. Acadêmica. Bati lá, não falei que não era formada. Fiz o teste. Passei. Aí, o dono me chamou, a Marildo Lopes, o nome do dono na época, me chamou e falou assim, ó, você passou, parabéns, tal, não sei o quê. Eu falei, então, tem um problema. Eu não sou formada. Como não é formada? Que porra é essa que não é formada? Mesma história. Aí, me deu um sabão e tal, falou, não, mas eu gostei de você. Só que você vai ganhar metade do salário dos outros. Eu falei, beleza. Porra, já era muito mais do que eu ganhava na TV, né? Porra, sei lá, acho que era cinco, seis vezes mais. Beleza. Comecei a trabalhar lá, um dia deu piriri no cara lá que fazia a editoria de política. Eu fui cobrir. Adoraram. Virei editora de política. É. Aí, o cara que era âncora... Você virou editora de política? Editora de política. Aí, o que a editora de política faz? Traz as notícias? É quem manda na política. Quem decide a linha editorial, quem traz as notícias. É o cara que manda nos repórteres, entendeu? É o editor de política. Aí, passou mais um tempo, o âncora resolveu não trabalhar final de semana em feriado. Falei, eu vou. Eu vou. E aí, eu fui lá e comecei a apresentar. Pô, o pessoal começou a adorar. Virei âncora. Aí, virei âncora da CBN. Cara, eu não acreditava naquilo. Virei âncora. Pô, super legal e tal. Aí, deu uma reviravolta, venderam a rádio para um grupo político. E aí, a confusão e tal, me mandaram embora. Porque eu tenho essa boquinha, né? Desse jeitinho, que vocês conhecem, né? Me deram um baita pezão, eu fiquei super chateada, daí eu estava deprê lá. Mas durou um tempo isso daí? Ah, dois meses. Dois meses. Um dia, eu estava dentro da sala de aula, toco o telefone, eu atendo o telefone. Aí, era um cara chamado Márcio Martins. Bem grossão. Eu falei, oi? Márcio Martins, isso aqui é dono da Tropical, não sei o quê, não sei o quê. De uma outra rádio. Eu falei, tudo bem, então. Eu quero saber se você topa voltar aí para a CBN. Eu falei, claro. Então, volta aí para essa porra, porque a Marisa Tavares falou que a gente não tem a marca se não tiver você lá. Porque os caras eram políticos. E eu sempre fui conhecida como essa mulher que dá o pé na porta. Eu não ia deixar usar em a CBN como para fazer politicagem com ninguém. Aí, ele falou assim, você volta a ancorar o programa? Eu falei, volto, claro. E quem vai dirigir a rádio? Você, porra! Você, porra! Meu, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu pulava, assim, na sala de aula. Ninguém entendeu nada. Aí, eu virei âncora. Um case de sucesso e tal. Passou o tempo, o dono da Band News de Curitiba passou pela cidade e me ouviu no rádio. E ele gostou, porque eu estava dando um pau no Requião, que era governador na época. Mas um pau no Requião. Mas eu moí o Requião. Ele falou, pô, essa mulher é corajosa. Ele entrou em contato com uma pessoa que me conhecia e que triangulou a conversa. Fui lá. Eu não estava formada ainda. Faltava quatro meses para eu formar. Fui lá para Curitiba numa reunião com ele. Aí, ele falou, vou montar aqui a Band News, tal, não sei o quê. Queria muito que você viesse editora de política. Ah, gostei demais. Tá, tudo bem. Negociamos o salário. Aí eu falei, só que eu não sou formada. Pô, como assim? Você é âncora, diretora da rádio. Eu falei, é, daí eu contei a história para ele. Aí eu falei, beleza, então eu espero. Ele esperou quatro meses para abrir a rádio. Esperou eu me formar. Eu me formei. Fui para Curitiba. Montamos uma equipe da rádio. Foi um sucesso a Band News FM. Um sucesso, assim. E até então, as pessoas de Curitiba não sabiam a cara que eu tinha. Eu só fui para a TV em Curitiba depois que eu era líder absoluta de audiência em rádio. Ah, caramba. Porque a TV em Ponta Grossa é uma TV pequenininha, artesanal, ninguém assistia, né? Então ninguém sabia a cara que eu tinha em Curitiba. Então todo mundo achava que eu era, assim, uma mulher, sabe? Ah, uma mulher mais velha, brava, não sei o quê, feia. Tanto que quando o Ratinho me convidou para trabalhar no SBT, ele me ouvia, né? Ele falava, pô, eu tenho que chamar essa pimenta aqui para trabalhar. O Ratinho da SBT. Aí ele marcou uma reunião comigo. Já tinha me convidado para trabalhar, já tinha feito a proposta, já tinha aceitado. E eu não ia precisar sair da CBN, da Band News. Aí eu entrei na televisão para conversar com ele. Ele estava conversando com umas mulheres, assim, na ponta. Aí eu fui lá cumprimentar. Oi, Ratinho, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? E, tipo, não me deu o bolo. Aí eu falei, eu sou a Joyce. Aí ele, a Joyce? Eu falei, eu sou a Joyce. Ele falou, meu Deus, você não é um trubufu, eu não acredito. Caralho. E aí eu entrei para a TV, aí eu virei comentarista do Ratinho, aí assumi um jornal estadual, aí a Record me fez uma proposta super legal, aí eu fui para a Record, aí eu denunciei o governador e mais um bando de vagabundo lá, me deram um pé. E aí eu vim para São Paulo. E aí eu montei a TV, a primeira TV online do Brasil, com grade fixa na internet. Foi um puta sucesso na época da eleição da Dilma e do Aécio. Aí o PT ganhou. O PT ganhou, foi lá e cortou minha cabeça. porque se a Joyce não sair, não tem graninha de estatal mais para a revista. Porque era pau, cacete, porrada no PT, né? O PT ganhou e eu dancei. Aí, muito bem, dancei e foi muito legal porque no dia que me mandaram embora, eu falei, eu vou comemorar. Vou no Fasano. Fui comemorar a minha demissão no Fasano, né? Aí eu chego lá e tal. E a hora que eu entro, o Beato, que é o sommelier, falou assim, Dona Joyce, imagina, né? Eu favelada lá do interior do Paraná, no Fasano. Beato, Dona Joyce, falou, Oi, Beato. O teu pessoal tá aí. Falei, meu pessoal? É, lá na última mesa. Era o pessoal que tinha armado o golpe pra mim, o pessoal da Veja, junto com o pessoal ali da JBS. Né? Tá, né? O papinho. Falei, tá bom. Falei, Beato, o que você tem aí de champanhe? Mas eu quero cara. Nem que eu tenha que parcelar essa merda. Eu quero cara. Entendeu? Aí eu falei, tem uma cristal aqui safrada. Falei, é essa mesmo. Manda a cristal aqui. Põe num balde de prata e traz papel e caneta. Aí escrevi, um brinde ao futuro. Joyce Hasselman. Dobrei, mandei abrir a cristal, servir e depois entregar o bilhete. Ele fez isso. Meu, a cara dos caras, assim, era resumo da ópera. Os vagabundos tiveram que passar na minha mesa e me cumprimentar. Eles olharam, assim, que mulher que você é? Meu Deus, que mulher que você é? Eu falei, eu sou a mesma. Aí depois disso, eu fui escrever a biografia do Sérgio Moro. Sou a biógrafa do Moro. E aí eu não queria mais saber trabalhar de empregada de ninguém, que eu tava ganhando dinheiro a rodo, palestrando o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, assim, ganhava grana, grana. Sei lá, tipo, 30 vezes o que eu ganhava como jornalista e eu sempre ganhei bem como jornalista depois que eu me formei, né? Antes era só exploração. Não é esquisito esse lance? Que você já sabia, já manjava antes de se formar, mas os caras, porra não, só se for formado e tal. É tipo uma hipocrisia, né? Ah, mas isso é coisa do Paraná, aquele sindicato de merda do Paraná, entendeu? Ah, tem problema de sindicato. Sindicato de merda, entendeu? Ligado à CUT, os caras são uns lixos, entendeu? É isso. Se fosse em São Paulo... Aí o Estado atrapalhando. Se fosse em São Paulo, não acontecia. Grandes âncoras aqui de São Paulo nem são formadas em jornalismo. Tu chegou a conhecer o Trocar Ideia com Boixá? Opa, muito. Apresentei jornal com Boixá. Essa é uma das minhas, assim, decepções da vida que eu nunca vou poder conversar com Boixá. Apresentei jornal com Boixá, palestrei com Boixá em vários lugares. Pô, Boixá, cara, massa demais. Massa demais. Quando o Boixá entrou na Band News, ele era sub, né? Ele era sub do nascimento, que foi pro SBT. Eu comecei antes do Boixá como âncora. Ele era um ajudante lá e cuidava do Jornal do Rio. Aí saiu o nascimento, todo mundo ficou meio assim, e agora? Putz, e agora, meu? O que a gente vai fazer? E aí, ah, vamos colocar aí o porra louca do Boixá, mas era pra ser uma coisa transitória. E ele fez um sucesso danado. E ficou, até que, enfim, aconteceu a tragédia aí com ele, eu fiquei arrasada também. Mas era um cara muito legal. Foi a primeira vez que eu senti dor de verdade pela morte de alguém que eu nunca tinha encontrado. Pior que eu lembro, você tava tristão mesmo. E aí, depois que eu escrevi, eu tava ganhando grana pra caramba, escrevi o, a biografia do Moro, me chamaram pra escrever um segundo livro, Delatores, sobre a história das delações e tal. Fiz o segundo livro, e aí, eu tava no Piauí. Fui pro Piauí, me ligo tutinha. Você vai fazer o que no Piauí? Eu casei com um nordestino. Entendi. Um nordestino, um piauiense. Aí, eu lá bem tranquila, tal, casei, entendeu? Entendeu? Campanha é uma coisa complicada, campanha é uma coisa complicada, campanha é uma coisa complicada, Mas eu, enfim, tava tudo certo naquela época, casadinha, agora eu tô pensando. Mas eu sou uma pessoa difícil, não é assim também comigo, então eu tenho que pensar, não é assim. Ou me trata muito, ou me trata muito bem, ou se lasca comigo, não é assim. Tá certo. Eu tava lá no Piauí, tal, tranquilo, tutinha me liga. Ah, Joyce. Porra, essa é a voz de tutinha. Tutinha é foda. Porra, Joyce, eu queria que você assumisse os pingos, tal. Falei, tutinha nem morta, não vou ser empregada de ninguém mais, porra, tu ganhei minha liberdade, tal. Aí ele, porra, mas é pra assumir o lugar do Reinaldo Azevedo. Falei, vou até de graça. Pô, Reinaldo é uma puta mala, né? Um mala sem alça, entendeu? O Reinaldo, eu até ouço o programa dele na Band News aqui, mas eu sinto que ele é bastante pró-establishment, então não, sei lá, acho que essa é a parada que eu não curto muito, sabe? Eu acho que tem muita coisa pra mexer, não dá pra só aceitar outras coisas. Não, e assim, ele mudou muito. Ele era um cara na Veja, aí troca o governo, ele muda, aí troca ele muda, não tem espinhereta, né? E fez um vídeo uma vez horroroso, me xingando, não entendi, não entendi zero, sei lá, deve ter cheirado alguma coisa. Um vídeo me xingando, me xingando de burra, olha gente, eu posso ter muita coisa, mas pra burra eu não tô servindo faz tempo. Quem que é essa pessoa? Reinaldo Zevedo. Ah. É? Uma pessoa burra, não sai da favela rural, não faz o que eu fiz, não vira líder de audiência em todos os lugares que vai, não cria o que eu criei, não vira a mulher mais votada da história desse país, não lidera um governo esquizofrênico, então assim, eu posso ter muitos defeitos, mas pra burra eu não tô servindo faz tempo. Ele fez um vídeo horroroso, eu processei por isso. E aí rompi relação, porque era o cara que me via, me abraçava, darra beijinho e tal, e daqui a pouco ele, sei lá, cheirou meia, ficou doido daquele jeito. Aí eu fui pra apresentar os pingos, fiquei um ano nos pingos, e de lá eu saí pra política. Pois é, esse lance de ir pra política aí, cara, eu já entendi por que que tu foi, porque foi, deve ser a mesma razão que, porque tu decidiu tentar ser prefeita de São Paulo, mas porra cara, até é uma parada que, puta, eu não faria, não faria. Não, marca, caralho, tava ganhando dinheiro pra caralho, tava tranquila, tava até casada, da porra. Gente, é o que eu mais, assim, o que eu mais sinto falta, porra, eu ganhava dinheiro pra caralho, palestrando. Tinha fila, fila assim, de gente esperando, eu viajando o Brasil inteiro, ganhando grana e tal. Agora tu é deputado federal, que não é que ganha em mal, vai, mas é que porra, eu imagino. Perto do que eu ganhava, eu ganho muito menos, eu ganho 10% do que eu ganhava, até menos do 10% do que eu ganhava, mas, e ainda, assim, se houve xingamento, né, nossa, filha da puta, tá ganhando muito, pro Brasil realmente é muito, é muito, eu até propus o corte de 50% do salário de todo mundo, né, mas Câmara, Senado, Presidente, Governadores, Ministros, eles nunca vão aceitar isso, nem tudo, ninguém quis, ninguém curtiu meu projeto, não foi bem aceito. Eles querem mamar, né, não curtiram. Nas tetas do governo. O problema não é nem tanto o salário, sabe, o problema são os penduricalhos, o que é, o custo maior é dos penduricalhos em torno, né, então assim, eu não tenho coragem, como os deputados e senadores fazem, de chegar numa padaria, pedir um pingado e um pão na chapa, ou num restaurante chique pedir um prato, pegar uma nota e mandar pra Câmara. Eu não tenho possibilidade de eu fazer isso, de eu mandar a conta da minha alimentação, da minha comida, pra Câmara, que é o que eles fazem, eles fazem isso, porque eles têm direito a isso, meu, eu não consigo. Então, esses direitos pra mim são as coisas mais, são as maiores aberrações, na minha opinião, porque, veja, porra, cara, a gente, o salário do cara, é um salário que dava pra ele viver legal, cara, dá pra pagar um aluguelzinho, dá pra pagar o próprio rango ali, dá pra guardar uma grana, caralho. Dá, dá pra caralho. É o quê? Uns 30 pau, eu acho, né, por aí. O quê? O salário? É. 23. Do prefeito? Não, ah, não, não, tô falando do... Deputado. É, deputado. 23. 23? É, porque, assim, ele vem quase 30, mas tem todo desconto de imposto, tal, eles mordem um monte, assim, eu também odeio imposto, entendeu? Eles mordem um monte, saco. Então, fica 23, e aí... Se fosse só esse imposto, se fosse... Ah, tudo bem, se fosse só esse. Se fosse até um pouquinho mais, mas não pagasse no produto... É, aí, beleza, aquele produto é mais barato, é tudo isso. E a economia é mais rápido também. Tem muita coisa pra gente fazer no Brasil, meu Deus. Tem muita coisa pra fazer. Tenho, senão eu não tava aqui, né? Senão eu tava curtindo a minha vida, não tava sacrificando minha família, meu casamento, é... Meu marido de uma família muito, muito bem sucedida, baita médico e tal, podia estar tendo vida de dondoca. Às vezes eu falo, assim, e eu sempre ganhei muito bem, depois que me formei, né? Até quando os donos de TV vinham negociar comigo, eles, pô, mas você é carne de pescoço, hein? Eu falo, não, comigo é assim, eu não vou trabalhar, por menos que isso, e acabou. E como eu sempre, tive um sucesso no rádio e na TV, então eu tinha essa moral pra negociar. Então, assim, eu podia estar tranquila, absolutamente tranquila, eu podia estar morando em Miami, meu marido queria morar pra Miami, vamos mudar pra Miami, vamos ficar lá. Mas eu não consigo desistir do país, eu não consigo desistir da cidade, né? E ele, um dos estresses, né? Ó, confidências, um dos estresses que nos levou a, né, ficar cada macaco no céu galho, é que ele falava, pô, se você morrer, se te matarem, sabe quem vai sentir falta? Eu. Porque substituem você no outro dia, você fica aí dando sua vida pelo Brasil, o Brasil não tá nem aí pra você, ele me dá uns esporras, assim. Pode até ser, mas eu não consigo, não tá na guerra, não tá na luta, não tentar, então eu tenho esperança, assim, eu tenho esperança. e nessa esperança você vê um ritmo? Você acha que a gente vai mudar rapidamente? Tá lento? Não, tá muito mais lento do que eu gostaria, né? Tá muito mais lento do que eu gostaria, assim, a gente poderia ter feito muito mais, mas muito mais. Não fez a reforma tributária, não fez a reforma política? Não fez porque não quiseram, o governo não quis fazer, eu tentei. Ou não conseguiu? Não, não quis. Eu liderei a reforma da Previdência, quando terminou, eu falei pro presidente, eu vou te entregar essa reforma com mais de 400 votos. Ele riu na minha cara. Ele falou assim, você tá louca, pra ter 400 votos, você vai ter que ter voto da esquerda. Eu falei, claro. Você acha que vai ter graça pra mim conquistar só voto da direita? Eu quero desafio, eu vou conquistar voto da esquerda. Eu apostei uma caixa de vinho com o João Campos, filho do finado Eduardo Campos. Ele falou, você não vai ter voto do meu partido. Eu falei, quer ver, você não vou? Catei voto do PSB, ele ficou assim, aí ele ria, a loira é mais inteligente do Brasil, tá ok? Que bobagem que ele fala. Melhor imitação do Bolsonaro de todas. Pelo amor de Deus. Aí eu falei pra ele, agora tem que ser assim na sequência, administrativa e tributária. Não me mande a reforma tributária antes de mandar a administrativa. Primeiro a gente corta a máquina e depois vê o que ajusta no imposto, que daí a gente pode reduzir o imposto. Fechado, fechado. Falei, Paulo Guedes, tem que ser esse ano. Tem que pegar essa onda, da reformista, porque ano que vem vai todo mundo broxar ano de eleição. Os caras vão começar a pensar em eleição. O negócio vai ficar... Beleza, beleza, beleza. Não vinha a reforma, não vinha a reforma, não vinha a reforma, não vinha eu cobrando a reforma. Aí sentei com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falei, Rodrigo, e com o Davi Alcolumbre, do Senado. Falei, ó, o Senado tem uma reforma, a Câmara tem uma reforma, o governo tem uma reforma. A gente vai ficar brigando nós três aqui? Ou a gente junta as três, faz um único texto com a digital de todo mundo e tocamos o pau pra frente. Não, legal, a gente topa. Rodrigo topou e o Alcolumbre topou. Beleza, falei com o Baleia Rossi, falei com o Raul, lá do Paraná. Tudo certo. Paulo, cadê o texto? Paulo Guedes, cadê o texto? Cadê? O presidente não quer que faça. Paulo, cadê o texto? Não, o presidente mandou segurar. Falei, porra, não vai aprovar, meu. Aí depois que eu saí da liderança do governo, quem assumiu o meu cargo é o braço direito do Renan Calheiros, aí que a coisa não andou mesmo. Aí que a coisa não andou mesmo. Aí eles mandaram agora recentemente um arremedo de reforma administrativa que não pega legislativo, não pega judiciário. É. Não serve pra nada. Desculpa, não serve pra nada. Por que ele não quer enfrentar o judiciário? Por causa do Flávio. Não quer desagradar a corporação. Entendi. Tá? Então é essas merdas aí que a gente podia ter resolvido tudo no ano passado, numa lapada de reforma, assim, e esse ano tá surfando. Esse ano tá surfando, entendeu? Porque com as reformas todas a gente já tá com uma economia melhor, mesmo com a pandemia. O Brasil já tá andando de um jeito mais organizado. A gente já tá com um estado menorzinho, né? A gente poderia cortar muito a máquina pública. Pô, aí ia ser um negócio... Porra, aí é foda que perdemos uma oportunidade foda, então. Pô, de ouro. De ouro. Vai ter que esperar eu ser presidente da República. Daqui a uns oito anos eu faço tudo. Caralho. Bom, espero que alguém faça, mano. Eu só quero que... Eu só quero que o estado saia do meu... De cima de mim, cara. Do seu cangote, né? Tu aprendeu política na prática? Ah, não. Tu falou que trabalhou muito com jornalismo político e tal. Sempre, assim. É um negócio de louco, assim. As crianças brincavam de... As meninas de bonecos, as meninas de bola, de carrinho, e eu ficava conversando de política com os amigos do meu pai. Não entendia nada, mas eu gostava de conversa de adulto, assim. Política, economia, tal. E aí eu fui me enveredando pra essa área, assim. É uma veia que eu não sei de onde veio. Meus pais são completamente fora do mundo político. Acho que eles não sabem nem o partido do prefeito da cidade. Zero. Mas eu tenho essa veia. Minha irmã, minha irmã. Minha irmã é bodybuilding. Ela é fisiculturista. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha irmã é fisiculturista e eu política. Tem nada a ver, de fato. Nada a ver. Nada a ver mesmo. Nada a ver. É isso. Da hora. Joyce, obrigado pelo papo. Antes da gente terminar, a gente tem aqui uns beats da galera. Eu tenho uma galera que manda mensagem pra gente aqui, pra você e tal. E a gente lê algumas. Já vamos ler. Mas a gente já... A gente vai fazer uma pausinha aqui pra gente, sei lá. Três minutinhos, dois minutinhos. Uma água, um banheiro e tal. Tá bom? Bora. Então, o chat vai ficar mudo aí quando eu contar três. Um, dois, três. Tamo de volta. Vamos tacar o fone. Desculpa aí, chat. Vamos lá. O Jean é foda. Ele abriu o microfone antes da hora. Ué? Tu fica aí. Você fala três minutos. Por que você mente pra galera? Vamos lá. Caralho, cadê? Ah, tá aqui. Bom, o Prozacast mandou 300 beats. Joyce, boa tarde. Muita sorte na campanha. Ok. Obrigada. Os 70s mandou 300 beats. Salve, Flo. Boa tarde, Joyce. Mulher guerreira. Estamos juntos com você pra Prefeitura de São Paulo. Igor e Monarque chamem o professor Mauro Delau para o Flo. Ele foi cancelado injustamente por ter defendido a liberdade de expressão em sala de aula. Dureza, hein? Sem dúvida, será uma conversa muito prazerosa de ouvir. Interessante, cara. Vou pesquisar a fundo sobre esse cara aí. É. O Fim do Estado mandou 300 beats. Joyce, qual a sua opinião sobre descriminalização das drogas? Você defende a diminuição do Estado pegando 2 milhões de fundo eleitoral? Não é demagógico? Existe alguma proposta sobre diminuição de impostos, burocracia e regulamentações? É possível com o plano diretor de 2021 descentralizar a direção de São Paulo em pequenos locais com mais autonomia? Caraca, vai ter que perguntar uma por vez. Ele mandou um questionário aí. Arrêgua, hein, cara. Por isso que mandou o Trazentão, né? É foda. É pouco. Pior que 320 merréis. Vamos lá. Você defende... Calma aí. Vamos começar. Qual a sua opinião sobre descriminalização das drogas? Essa eu quero saber porque eu gosto de drogas. Puta maconheira. Eu acho o seguinte, gente. Eu acho que o Brasil não está pronto para isso. Eu sou contra. Mas acho que a sociedade tem que debater. É isso, entendeu? Esse negócio de muito radicalismo é igual a calculância do aborto. Eu sou cristã. Me descobri judia agora recentemente, mas sou cristã e sou contra o aborto à exceção dos casos de estupro. Mas acho e sei que a minha opinião não é a única que a gente tem que discutir e decidir. Em maioria, assim, se compõe uma democracia. Senta-se, os argumentos são colocados à mesa, quebra o pau e vê qual é o melhor caminho. Então, muitas das deputadas da Câmara são a favor de legalizar o aborto com o argumento de que muitas mulheres fazem de clandestina e morrem. É um argumento, mas eu tenho muito medo de transformar o aborto em método contraceptivo, entendeu? Então vai lá e engravida e atira, vai lá e engravida e atira. Não pode, né? Claro. Então é isso. Em relação às drogas, meu, isso é uma discussão pesada, viu? Eu, por mim, pegava esses traficantes, esses vagabundos, fuzilava tudo e acabou, entendeu? Bom, os traficantes violentos e tal, por mim também. Mas bando de picareta que explora crianças, os caras vão lá viciar crianças em crack com 10, 12 anos na escola, esse filho da mãe, entendeu? Eu quero que ele morra e vá para o inferno desgraçado desse. Agora, a legalização das drogas. Gente, assim... Por que não tirar dinheiro desse cara? Tá ligado? Tira dinheiro desse cara, mano. Explica melhor, cara. Porque você fala de um jeito de merda. É que tipo, por que esse traficante... Eu já entendi o que ele tá falando. Ele quer cobrar imposto sobre as drogas. Não, não. Tira o dinheiro do traficante. O traficante, ele tem dinheiro porque ele tem droga para vender. Se ele se tira... Então como é que resolve? Legaliza todas as drogas. Aí você legaliza todas as drogas, aí você vai transformar o traficante, você vai legalizar o traficante também. Porque deu o traficante, ele vai virar um vendedor legalizado de droga. Exato. Você pega um bandido e transforma o bandido num cara legal. Você acha mesmo que isso vai acontecer, Joyce? É você que tá falando. Não, cara. Se você legaliza, tipo, a Coca-Cola vai ter uma empresa de droga, tá ligado? Ah, mas isso não funciona no Brasil. Não é... Eu acho que no Brasil é um pouco mais difícil. Ah, eu não compro CDR. O Brasil tem uma cabeça muito mais conservadora nesse lance. E assim... Não, isso é verdade. Entendeu? É outra parada, assim. Eu não sou a favor, não. Qual é a próxima aí? Você defende a diminuição do Estado pegando 2 milhões de fundo eleitoral. Não é meio demagógico? Não, não é demagógico, não. Não fui eu que fiz a lei. Aliás, eu votei contra a lei do aumento do fundão. Eu sou presidente de um partido. É isso que vocês têm que entender. Eu sou presidente municipal do PSL. Então, quando o pessoal diz, ah, mas foi dinheiro para a sua conta do fundo eleitoral, eu tenho 83 candidatos a vereador. Essas pessoas, elas precisam fazer campanha. Não fui eu que fiz a lei. Eu sou contra essa lei. Já disse isso pra vocês. A minha campanha é pau pérrima. Tô matando cachorro a grito. Porque eu tenho um monte de gente pra ajudar. O meu partido esganou São Paulo. Fez isso, não sei de propósito, não. Esganou São Paulo. Então, por exemplo, a per capita em São Paulo por candidato, se você dividir de forma linear, seria 2.500 reais. Sabe quanto é em Goiás? 150 mil. Porra! Olha como eles esganaram São Paulo. É? Ou eles andam muito Goiás. Será que foi a mando de Bozinho? Será que Bozinho... Não sei. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma estrutura partidária pra montar. Pra sustentar. Agora, há toda a responsabilidade em cada coisa que eu faço. Até eu dei um esporro no Arthur, do Mamãe Falei. Ontem eu falei, você é um puta filha da puta, né, Arthur? A gente tem intimidade. Falei, você fica falando que eu peguei dinheiro de fundo eleitoral. Você sabe que não é isso. Eu sou presidente de um partido e eu tenho que organizar esse partido e tem mulheres no meu partido. Aliás, muitas mulheres que tiveram promessa de receber 5 mil, 10 mil não receberam nada até agora. Mas quando você soma tudo, né, por exemplo, contabilidade. A gente tem que oferecer esse serviço pro candidato. Às vezes ele não tem como pagar. E a justiça eleitoral exige. Então, eu tenho que contratar um contador pra cuidar de todo mundo. Advogado. Você tem que contratar. As pessoas não fazem pró-bono. Aí o Arthur que falou que é um puta mentiroso. Aí eu abri mão do fundo. Mentira, ele não tem. Eu falei isso num debate. Ontem eu falei pra ele de dedo no nariz dele. Eu falei, seu puta mentiroso. Você não tem fundo. No debate da UOL? Não. A gente teve um debate ontem na Uni9. Mas eu falei no tete-a-tete com ele. Entendi. E depois no debate... Foi um outro debate que eu falei em público. Ele não tem fundo. Não se abre mão do que não tem. Então, assim, eu, o Joyce, abro mão de andar de helicóptero. Eu não tenho. Abro mão do que? Porra nenhuma. Entendeu? Então, é isso. Ele não tem. O partido já tinha dito. E ele me falou ontem que ele não ia ter um centavo. E ele não tem chapa. Essa chapa, como eu tenho, de 80 a 80 candidatos que tem que dar uma estrutura. Então, não é bem assim. Agora, vamos mudar a legislação? Todo mundo abre mão do fundo? Vamos voltar à lei anterior e colocar bandido que faz caixa 2 na cadeia? Legal. Conta comigo. É isso aí. Vamos que vamos. Próxima. Existe alguma proposta sobre diminuição de impostos e burocracia e regulamentações? A gente já falou sobre isso, na verdade. Acho que em São Paulo que você está falando. É, em São Paulo. É, vou cortar imposto. Vou cortar o IPTU em 20% e vou entrar na guerra fiscal na questão do ISS. Porque é uma coisa ridícula, né, gente? São Paulo perde a indústria para o município vizinho porque aqui é 5% e ali é 2,5% e 3%. Aí a gente perde a indústria, perde a geração de riqueza, perde os empregos, perde a geração de imposto porque não quis entrar na guerra fiscal. Eu vou entrar na guerra fiscal e vou trazer a indústria para cá. Legal. Tá certo. O Bruravaglia mandou 351 bits ao Sal Família. Meu nome é Bruno, parabéns pelo preparo. Diferente dos seus concorrentes, mas... Não, parabéns pelo preparo. Diferente dos seus concorrentes. Mas não seria mais inteligente unir força com o Arthur e a André que falam a mesma língua que você? Boa sorte. PS, você está linda. Ai, obrigada. Solteira? Ele mandou aqui, solteira? Olha, sim, seria mais inteligente ter reunido forças. Nós até tentamos numa conversa. O Andréia não é da direita, né? O Andréia está num partido do centrão. É centrão, centrão, centrão. Mas ele falou aqui que ele só está nesse partido porque ele precisava de uma sigla. Ah, conversa fiada. É? Ele estava no PSDB antes que também é centrão. É, conversa fiada. Mas talvez ele só também precisasse de uma sigla. A gente podia criar o partido dos sem sigla. A gente estava... Partido dos sem sigla, boa. O partido da candidatura individual. É a candidatura avulsa que chama. Ah, sim, mas... Ok. Nós até tentamos, porque os partidos não querem abrir mão do feudo, né? Entendi. Entendeu? É isso. Eles querem abrir mão do controle porque o partido decide quem tem legenda. Ele não consegue passar como... Tipo aquela lei de xarimpa. E se eu conseguir um... E se eu fizer, conseguir todas as assinaturas aí, fizer todo o processo de criar um partido e aí eu crio um partido sendo que assim, para você se candidatar pelo meu partido é só querer. Não tem como. Já pensou? Até porque tem limite, entendeu? Por exemplo, a chapa. Uma chapa máxima é de 83 vereadores hoje. Aí se você tem 500, você faz o quê? Você tem que escolher. Porque a lei te impõe isso. É uma merda, gente. É isso. Você pode escolher de uma forma não ideológica, tá ligado? Tipo, falar... O candidato que juntar mais dinheiro e tiver mais votos, entra. Mas não é assim, né? A lei não permite. Mas quando você... Qualquer... A lei não permite, entendeu? Então é isso. Tá vendo? O Estado não deixa o ser humano proliferar. Ele impede. Eu concordo com você nesse negócio aí. E a pergunta dele foi qual mesmo, além do casamento? É, foi sobre isso. Sobre o lance do Arthur. Ah, do Arthur. Então, a gente até conversou e tal. Mas assim, não... Eu disse pro Arthur. Eu gosto muito do ímpeto do Arthur. Ele é um menino legal e tal. Mas assim, gente, não dá pra você eleger alguém que só diz todo saco cheio, todo saco cheio, todo saco cheio. Vou cortar o plano diretor, vou não sei o quê. E eu não uso fundo. O que é mentira? E não é isso. Você vai precisar de muita maturidade ali. Eu acho que talvez daqui uns oito anos, assim, o Arthur se prepare pra isso. E eu não tô nem dizendo por questão de... Você vai falar, mas que experiência você tem na área pública? Bom, como eu disse, eu fiz em um ano. É só contar os meus números mais do que eles fizeram em 30. Eu sei como fazer e sei como articular e venho de uma história de montagem de equipe e comando de equipe. Ser prefeito é isso. É você montar uma equipe excepcional. Você não precisa também ser grande gênio, mas ter um pulso firme pra enfrentar. O Arthur não aguentaria uma semana, né? Porque ele é um menino. Mas é um cara muito bem-intencionado. Gosto dele. Só que a gente agora tem que pensar o seguinte. Tem que botar alguém da direita que consiga vencer qualquer um deles no debate. E essa sou eu. Desculpa, não tem outro. O André não vence ninguém no debate. Ele perde pra ele mesmo. Ele tem uma energia mais... O Arthur... Assim, São Paulo não vai ter como um todo, né? Não vai ter coragem de botar esse orçamento na mão de um menino. Então, na hora do pega pra capar, isso pode favorecer um outro candidato. Um russomano da vida, Deus me livre, um Bruno Covas que não faz nada. Então, pra ter musculatura pra enfrentar essa cambada, sou eu. Então, a gente vai ter que... Quem não gosta de mim goste de São Paulo. Tampo o nariz e vota 17. É isso. Então, eu também acho que até a Janaína tentou que a gente fizesse uma composição. O André não quis abrir mão. Ele seria um bom vice. O André seria um bom vice porque... Inclusive pra mim, né? É um cara mais velho, equilibrado, conhece a cidade. Aí eu fui buscar um outro vice que também conhece a cidade e não é da área política. Pô, e Bruno? É Bruno? É, Bruno. Pra cantar a Joyce, tu mandou 350 beats, né? É, tinha que mandar um vinho caro, pra cantar o Joyce. É, um bagulho assim, cara. 20 mil beats, é a propaganda sua pra Joyce. O Ledo Caio mandou 300 beats ao Sal Família. Ia mandar a sugestão nos beats de ontem, mas ficou caro ali no finalzinho. Gustavo Cerbasi construiu uma casa total nessa pegada de produzir a própria energia, sanear a própria água, etc. E escreveu um livro sobre isso. Fora que ele é precursor da educação financeira no Brasil. Escreveu muito sobre investimento e vida financeira saudável. Uma ponte pra entrar em contato é o Primo Rico. Os caras fazem vários collabs. Legal, cara. Obrigado, show. Deu até a dica aí. O Random Lawyer mandou 300 beats. O que acha de uma eventual terceira via? A gente já falou sobre isso. Entre Moro e Hulk na presidência. É, acho muito ruim. Se saísse mesmo, se rolasse, vai que o Moro ficar maluco. Eu acho que tinha que ser Moro e Hulk, né? Eu acho assim uma loucura. Melhor que o Bolsonaro, na minha opinião. Ah, tá. Mas também não precisa ser muita coisa pra ser melhor que o Bolsonaro, né, gente? Eu votaria Moro e Hulk do que o Bolsonaro. Tá vendo? Eu votaria PT-Bolsonaro? Bolsonaro. PT-Moro e Hulk? Moro e Hulk. É, aliás. É, também. Bolsonaro-Moro e Hulk? Moro e Hulk. É, você votaria pelo Moro, né? Pelo Moro. É, então. É isso, assim. Mas eu acho que, assim, eu nem acho que o Moro vai ser um puta presidente, sinceramente. É que, muito melhor que o Bolsonaro. Pelo menos ele não tem rabo preso a princípio. É, só que ele não é muito esperto politicamente falando. Ele não, é assim, ele sofreu a malandragem política, né? Ele viu o tamanho da malandragem política. E é um cara, assim, que ele é meio quadrado, né? Ele é engessado pra essa coisa da política. Então, enquanto eu tava ali, eu dava um socorro pra ele. Às vezes ele brigava com o presidente da Câmara. E eu dizia, Sérgio, você pode não gostar do presidente da Câmara, não tem problema, não é porque você é amiguinho dele. Mas a gente precisa dele porque é ele que pauta. Tudo que o governo precisa. Aí um dia eu peguei ele pela mão e levei ele na casa do Rodrigo Maia. Sentando, tomando café, fiz eles apertarem a mãozinha, tal, não sei o quê. Eu ficava fazendo tipo mãe que faz criança fazer as pazes, sabe? Os irmãozinhos faziam as pazes. Era parte do meu papel no governo. Então, o Sérgio foi, ele foi aprendendo, mas realmente ele não tem o traquejo político. Ele não tem. Mas o Bolsonaro também não tem. E é presidente. Não, ele tem um traquejo político. Ele pelo menos entende a imagem. Ele entende narrativa. O Moro, ele é fraco nisso, na minha visão. Treinado para ser juiz, né? É. Bom, a Elie continua aqui. E como deputada mais votada de São Paulo, não seria melhor terminar o mandato antes de concorrer a um novo cargo? Então, eu fico muito tranquila com isso porque eu fiz um monte de promessas na minha campanha. Quando eu cheguei em Brasília, os deputados antigos diziam, minha filha, nem em 20 anos você vai conseguir cumprir o que você prometeu. Esquece. Eu consegui cumprir em 8 meses. Eu entreguei em 8 meses tudo o que eu prometi para 4 anos. Então, eu não estou deixando o meu mandato no meio. Eu cumpri tudo o que eu ia fazer em 4 anos e depois fui fazendo mais. Não é que eu parei. Porque eu não prometi liderar a Previdência, eu não prometi liderar o dinheiro do Bolsa Família. Nada disso. Eu fui fazendo. Eu não prometi relatar o Pronamp que eu relatei. Então, eu entreguei tudo o que eu prometi. Em sendo eleita, eu saio com muita tranquilidade de que cada voto que foi colocado em mim foi respeitado dentro da Câmara dos Deputados. Mais ou menos, né, Joyce? Eu discordo um pouco de você nesse sentido, sinceramente. Você discorda de tudo, anarquista. Esse é o meu papel aqui. É que eu acho que, tipo, está meio manjado já o político que sai de um cago para ir para outro. Eu acho que a população não vê isso com bons olhos. Eu não vejo isso com bons olhos, tá ligado? Eu não acho que... Porque parece... com todo respeito. Parece que a visão do político ali está numa construção de carreira e não de, tipo, porra, eu ganhei quatro anos aqui. Deixa eu aproveitar o máximo dessa parada. É a minha visão. Eu não vejo... Essa é a visão ideal. De novo, a gente volta para o Em Relação A. Você tem a visão ideal, política não é matemática. E nós temos a visão real. Qual é a visão real? Tem um bando de merda disputando a Prefeitura de São Paulo. E a gente vai entregar, se não tiver alguém com força e coragem para segurar essa Prefeitura e chutar as mafras para fora, vai continuar entregando para bandido a cidade. E todo mundo vai se lascar. Então, essa é a visão real. Diante dessa visão real, você tem uma pessoa que mostrou que sabe fazer política de um jeito diferente. Sem cobrar para a Opina, sem fazer tomar lá da cá, que consegue trabalhar mais que todos eles juntos no período de um ano. Que pode ajudar São Paulo. Que já entregou tudo que prometeu. Aí, porque alguém faz beicinho, ah, mas você está pensando na carreira política? Não, eu estou pensando em São Paulo. Gente, para mim, eu não preciso ser prefeita de São Paulo. Eu continuo com o mandato, está tudo certinho, meu apartamento lá em Brasília, organizado. Eu montei minha casa em Brasília. Eu levei os meus móveis pessoais para Brasília, para realmente me dedicar ali. Então, eu estou abrindo mão de tudo isso para tentar resgatar São Paulo. Quando você sai com o candidato, você teve que abrir mão do seu mandato? Não, eu continuo deputada. Aham. Continuo deputada. Por isso que eu digo, para mim, o mais confortável é ficar em Brasília. mas a cidade vai se lascar. Então, é isso. Caso, eventualmente, você não ganhe, você continua como deputada, normal. Sim, continua como deputada. Cargo legislativo, você não precisa se afastar para concorrer. Só se fosse executivo e se você não estiver na reeleição. Entendi. Beleza. A Elida continua. Parabéns pelo trabalho e por resistir à grande pressão que fizeram contra você. Obrigada. O Marco Polo mandou 600 bits. Joyce, se não perguntaram ainda, poderia comentar, já falamos sobre o uso do fundão. Eu acho injusto você ou eu pagarmos pela propaganda do Boulos. Sei que você votou contra, mas cadê o exemplo? Acredito que isso pode afastar os votos. Eu já expliquei, né, gente? Eu sou presidente de um partido, isso não é um dinheiro para mim, não fui eu que fiz a lei. Então, tem toda uma construção aí por trás disso que é difícil das pessoas entenderem. É bem complexo. Mas é que essas mensagens aqui vão chegando ao longo do programa. É, mas é porque isso acontece porque pessoas fazem como o Arthur fez. Ele mentiu. Então, ele induz as pessoas a entenderem que, ah, eu não estou sendo fundo. Não é, ele não tem. Ele não tem, não tinha, não tem chapa, o partido é naníaco. É tudo muito diferente, sabe? É muito diferente. Você veja, tem candidato a vereador meu que não recebeu um único centavo para a campanha e não tem condição de fazer, não pode arrecadar e que alguns que receberam cinco mil reais enquanto gente do PSDB está recebendo dois milhões. Do DEM recebendo dois milhões por candidato. Então, você veja que é o pessoal entrando com estilingue enquanto eles vêm com bala de canhão. Então, basicamente, você captou o dinheiro do fundão para a sua campanha para distribuir para os vereadores. Tem uma estrutura, né? Que a minha campanha, como sendo... Primeiro que tem uma parcela que o partido é obrigado a colocar em candidatura feminina. Ele é obrigado a colocar. Entendi, entendi. Então, por lei, ele tem que fazer isso e pronto, acabou. Senão, ele não libera dinheiro para os outros candidatos. Então, uma parte veio para a minha conta da municipal aqui, que banca a estrutura que é oferecida para mim, só que o contador meu também é de todo mundo. Dos vereadores. A estrutura do partido é minha, mas também é deles. Dos vereadores. A gravação de TV que está indo para o ar. Legal. Dos vereadores. Você tem que pagar a produtora, você tem que pagar a gravação, você tem que pagar o link para subir. Você paga o link para subir. Então, eu tenho que pagar o meu e tenho que pagar de cada um dos 83 vereadores. Então, são custos que você não consegue tirar da conta. Entendeu? É isso. Tá. O Igor 10 Silva mandou 600 bits. Salve, salve, família. Como vocês estão? Passando só para dizer que o Monarca é um gênio e ninguém percebe. Pelo menos é o que eu acho quando assisto o Flow Chapado. É, aí sim. Aí explicou. Aí sim, aí sim. É, o problema, acho que o principal problema do Monarca é que ele fala em cifras, tipo, mas ele tem que tirar o dinheiro do traficante. Mas tem toda uma ideia por trás que ele só não fala, ele espera que você só deduza. Não, ele espera que isso seja um dã. Dã. Mas é que... Não, não. É. Tá bom. Ah, e um beijo para a Joyce que está maravilhoso. maravilhosa. Obrigada. Hashtag com garra. O Anonymous mandou mil bits e falou nada. Obrigado, cara. Valeu, Anonymous. O Eu em Gibraltar também mandou mil bits e não falou nada. Valeu, Eu em Gibraltar. O Bia Norte mandou mil bits e falou, perguntem a cidadã se ela conhece o Vale do São Francisco. Chamou de cidadã, já sabe... Já vem, é bem cerdinha. O cara me chamou de cidadã. Pergunta se essa cidadã conhece o Vale do São Francisco, maior região de exportação da fruticultura irrigada do Brasil. Alimentar essa divisão entre os ricos e pobres do país só alimenta o pensamento retrógrado e separatista. Que vergonha. Eu acho que ele está com um problema de conexão de sinopse. Quando que você criticou? De sinapse. Então, ele deve ter fumado a maconha estragada. 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 A da boa deixa eu trago. Então, deixa eu te falar. Eu conheço, sim, caríssimo, a região do Vale do São Francisco. Conheço o projeto de agricultura irrigada. Mas é uma exceção que confirma a regra. Isso podia ser implantado em todo o Nordeste. E foi isso que eu tentei. levando esse projeto para áreas paupérrimas do Piauí, da Bahia, do Maranhão, gerando renda para essas pessoas. Isso não é dividir pobres e ricos. Isso é querer gerar riqueza para os mais pobres. Quer que eu desenhe? Entendeu? Está ok? Se quiser, eu faço um desenhinho assim para você. Cidadão. Cidadão. O Eu em Gibraltar mandou aqui mais de 1.200 beats dizer feliz em ver que a favela venceu. É isso aí. A favela venceu. Cara, é muito legal. Porque, às vezes, quando eu conto essa história, as pessoas ficam me olhando assim, né? Porque eu tenho essa casa. Esses dias eu mostrei uma foto minha na casinha que eu morava com, sei lá, eu tinha uns três anos. Cara, era um barraco mesmo, assim, feito com um pedaço de madeira. Mas eu estava numa estica que minha mãe sempre deixou a gente numa estica. Um vestidinho cor de rosa, assim, era de alguém. Porque estava pequeno para mim, dava para ver. Eu tinha ganhado de alguém, mas era um vestido bonito. Os cabelinhos, assim, com aquela chuquinha, sabe? Bem vestida, tal, escovadinha, tal, tal. É isso. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu nunca falei muito porque esses políticos babacas ficam mentindo. Aqui, ó. Ó o barraco da menina. Cara, é barraco mesmo. Caralho, mas realmente estava na estica. É, parece até uma capa de um álbum de música antiga. É barraco, barraco. Barraco, barraco, né? Tu morava aí? Aham. Caralho. Mas, de fato, olhando aquela menina ali, eu não diria que aquela menina mora naquele barraco. Mas eu morei lá para sempre, né? Então, assim, as coisas foram evoluindo, né? A casinha foi melhorando. Enfim, como todo mundo vai prosperando na vida. Ou não, né? É, mas eu estudei em escola pública, assim, nas piores. Por que nas piores? Porque meu pai ficava mudando muito de cidade. Então, era que sobrava, que tinha vaga. Então, eu pegava no meio do ano, pegava no terceiro semestre, no segundo semestre. Não ia ser difícil mudar de turma toda hora. O inferno, o inferno. Tanto que eu fui praticamente autodidata em tudo. Eu tive que estudar sozinha para aprender. Porque senão, eu não ia passar no vestibular. Porque cada hora numa escola, não tinha continuidade em nada. Uma hora estava em Aquidauana, outra em Ponta Grossa. Imagina um negócio desse, né? Mas é uma aspirações, assim. Às vezes, eu conto as histórias, tal. Aí, lá no Mato Grosso, a gente morando, putz, morava já, era melhor a vida. Mas morava numa casinha de meia parede com outra, sabe? Então, era meia parede para uma pessoa, meia parede para outra pessoa. Com aquele chão, assim, de esburacado, passado aquela tinta vermelha, assim. Tô ligado. Tipo a ciclovia do Haddad, entendeu? Esburacado com tinta vermelha. E, meu... Exatamente como é, porque a chão da casa da minha avó, das minhas xis, era assim. Era isso, entendeu? E, tá, putz, chovia. Chovia mais dentro de casa que fora. Não tinha chuveiro elétrico. Quando a gente mudou para uma casa, eu já tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, que tinha chuveiro elétrico, minha mãe falou, nossa, enfim, um pouco de conforto. Olha, né? E hoje, minha mãe é empresária, porque eu montei o negócio para ela. Tá lá, toda exibida. O seu carro, tal. Botei banheira de hidromassagem para ela, lá na suíte, entendeu? Então, assim... Ela trabalha... Empresa de que que ela tem? Minha mãe era confeiteira. Então, padaria. A gente montou... Eu montei uma padaria para ela. É onde? Aqui em São Paulo? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ela tá lá ainda. Ela tá lá ainda. Continua lá e meu irmão trabalha com ela. E minha irmã também trabalhou muito tempo com ela. E ela foi para a área do fisiculturismo, se encontrou. Tá ganhando campeonato e tal. Putz, tá maior maromba, assim. Tá maior mão, assim. Vou te mostrar a foto. Nossa senhora. Não tem nada a ver comigo. Cara, dá medo. A mulher tá grande demais, assim. E, assim, cada um na sua área, né, é um guerreiro, um vencedor ali. E aí, às vezes, como eu tava falando, eu chego com essa cara de rico e começo a contar, as pessoas ficam me olhando, assim. Mas isso me deu muita força. Eu sou o que eu sou pelas coisas que eu tive que vencer. Porque, assim, o que era um natural? Natural era eu ter ficado lá. Na minha família ninguém tem curso superior. Ninguém. Nem os meus irmãos, que tiveram mais condição que eu. Só eu. Só eu consegui romper. Só eu... Eu via a oportunidade, eu ia atrás. Se não tinha a oportunidade, eu fazia a oportunidade. Então, eu fui, como vai apresentar o jornal por um salário mínimo, vou. Porque eu vi uma oportunidade. Falei, ah, vai ganhar menos, vou. Mas eu vi a oportunidade. Então, e aí eu fui crescendo e fui ampliando e fui abrindo os espaços. É muito do perfil. E as coisas que eu vivi, que eu sofri, me forjaram pra não me abalar com nada. Nada. Você se abala? Não. Ah, você tem que mudar de casa. Ah, é? Tá bom. Eu não me apego com nada. Não tem um bem material que eu me apegue. Eu me apego com pessoas. Então, eu mudo. Aqui em São Paulo, gente, eu morei em vários bairros de São Paulo. Porque eu mudava de acordo com o meu emprego. Então, quando eu tava na Veja, eu morava perto da Veja. Aí, eu fui pra Jovem Pan. Eu fui pra perto da Jovem Pan. Então, é assim. Ah, não. Bom, agora, bom, eu preciso estudar profundamente o centro de São Paulo. Fui pra região central. E aí, ficou assim. Pronto. Acabou. E eu quero um negócio meio pronto. O apartamento meio pronto, que eu entro com uma mala de roupa e acabou. Só prática. Então, assim, isso me fez muito desprendida com muita coisa. E muito forte também pra aguentar muitas coisas, né? Então, acho que é por isso que eu dou conta aí de fazer tudo que eu faço. Tem mais alguma coisa que tu quer falar, Joyce? Tu quer deixar um recado aí? Qual o número? O número da candidatura? Dezessete na cabeça. Se não, eu chamo minha irmã. Caralho, não chama, não. Não chama, não. Caralho. Ela é enorme. Se não, eu chamo minha irmã. Um metro e oitenta. Um metro e oitenta. É só eu que sou baixinha na minha família. Cara, mas tu não é baixinha, porra. Ela tem um e setenta perto dela, do meu irmão que tem dois metros e dois. Eu sou baixinha. Pô, mas um e setenta. Tudo bem. Se a gente colocar em perspectiva, beleza. Mas tu não é baixinha, não. Enorme mesmo. Enorme. Enorme. É uma cavala. Uma cavalona. Uma cavalona. Não, gente, é isso. Eu tenho um baita plano de governo e eu tenho uma baita equipe por trás de mim. Eu não sou a maluquinha que acha que vai resolver tudo sozinha. Então, dentro da minha equipe de governo, eu tenho três ex-ministros, incluindo o Ailton Barcelos, que desenvolveu o projeto de franticultura irrigada para o nosso cidadão, nosso amigo cidadão. Ah, é verdade. Eu tenho... Claro que o Moro está dando seus pitacos na área de segurança pública. Então, óbvio. É um contato próximo. É, óbvio que eu bati na porta dele e falei, amigo, o que é melhor para fazer aqui em São Paulo, né? Eu tenho três ex-secretários de Estado de São Paulo, três ex-secretários do município de São Paulo. O meu coordenador de plano de governo é o Marcos Sintra, que comandou a Receita Federal, agora no governo Bolsonaro. E, além de cabeças da área privada, de todos os cantos. Só meu time de saúde tem 30 pessoas. Então, assim, é gente de todos os cantos, assim. Conhece um mortopedista? Conheço. Eu estou precisando. Eu machuquei meu... Então, eu tenho uma baita equipe. Tenho um baita plano de governo. E tenho energia para fazer. E a coragem para fazer. Porque é isso que precisa. Não adianta, assim... Ah, você vai nos debates. Ontem era até engraçado o debate da Uninove. Quase que eu dormi. Porque, assim, todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. É. Até eu falei para o Orlando Silva. Orlando, é, vou cortar dinheiro da máfia do transporte. Eu falei, toma vergonha, Orlando, meu comunista. Né? Eu me dou bem com ele. Ele de comunista não tem nada, gente. Mó capitalista picareta. Pois é, a gente vai com ele. Ele conversou comigo aqui, falando várias paradas aqui. Pô, conversa piada. É, eu falo para ele. Mais capitalista que eu, pô. Mas aí ele estava lá falando que vai tirar os 4 bilhões da... E essa conta é minha, dos 4 bilhões. Ele pegou. Os 4 bilhões da máfia do transporte, vai dar microcrédito. Quer dizer, o meu discurso. Aí vai o Arthur, né? Mamãe falei. Ele sempre fala. Ai, vocês estão vendo os meus vídeos, né? Vocês estão vendo, estão copiando o meu discurso. Gente, ninguém está copiando nada. Porque as soluções são óbvias. O óbvio, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vai ter que estimular o empreendedorismo. Todo mundo sabe que vai ter que cortar dinheiro de máfia. Todo mundo sabe que vai ter que revisar o plano diretor. Qualquer retardado vai saber disso. Então, o Arthur, eu... E até o Orlando Silva e o Cabra do PT. Então, eu falei que vou plantar 1 milhão e 200 mil árvores em 4 anos. Aí o Tato foi lá e copiou. Pô, vou plantar 1 milhão de árvores. Ah, bacana. A ideia é boa. Pode pegar a ideia. Não tem problema. O que diferencia um do outro? A capacidade de implantar. É isso. A capacidade de fazer a ideia, que é mais ou menos comum para quase todos. Porque são coisas óbvias e tal. Óbvio, gente. Se não tem grana, se não está sobrando dinheiro, mesmo que as pessoas não queiram, elas vão ter que enfrentar a máfia. Ou vão condenar São Paulo ao caos absoluto. Então, quem tem? Quem vai fazer? O Boulos vai fazer? O Boulos vai fazer? O Boulos vai chegar ali na máfia e vai jogar truco com a máfia, entendeu? Vai fazer o quê? Não vai fazer. Ah, a Erundina fez isso, fez aquilo. Gente, precisa de energia. Eu não respeito a ideologia. Eu respeito a ideologia. Eu não concordo com a ideologia da Erundina. Respeito seus cabelos brancos. Mas ela não vai poder ajudar. E o Boulos é um puta incompetente. O Boulos nunca fez nada na vida. Um filhinho de papai, metido à esquerdinha, invasor de propriedade. Vai se lascar. Aí você pega o russomano. A gente conversa com ele dois minutos. Você chora. Chora. Não tem capacidade intelectual nenhuma. Vendilhão. Então, assim, quem tem capacidade pra fazer? Sobrou eu. É a menos pior. Aí você pega assim, é isso. É o melhor ou a menos pior. Não, o melhor seria Jesus Cristo. Ele ia resolver tudo, pá, milagre. Jesus Cristo não está disponível para esta eleição. Ele está muito ocupado fazendo outras coisas. Então, é isso. Sou eu. Quando que vai rolar as eleições mesmo? É domingo. Domingão agora. Ah, é? Domingão agora. Ô, Joyce, tu estava falando aí do teu plano de governo e tal. O que é a parte que deixa mais orgulhosa do teu plano de governo? Nossa, meu plano é muito legal. Olha, eu acho que a área de empreendedorismo e de soluções para acabar com as filas são os principais caminhos que me orgulham muito. Falei um pouquinho do Favela Tec, né? O centro de São Paulo, por exemplo. Eu vou revitalizar o centro. Todo mundo está falando isso. Ninguém vai fazer nada porque não fez. Mas eu vou conseguir fazer. Porque eu sou assim. Eu falo um negócio fácil. Até estava comentando com vocês. Como é que eu vou fazer a prefeitura andar do jeito que eu quero? Passos largos. Prazo. Qual é o prazo para uma pessoa conseguir consulta com qualquer médico? Dez dias no máximo. Não conseguiu? Prefeitura paga. Particular. Qual é o prazo para uma cirurgia eletiva? Dois meses no máximo. As pessoas ficam cinco anos na fila, tá? Cinco anos. Não conseguiu em dois meses? Paga particular. Qual é o prazo para a creche? Dois meses no máximo. Não conseguiu? Paga particular. Assim eu vou botar o chicote para bater na bunda da máquina e fazer a máquina rodar mais rápido. Porque a máquina vai ter que fazer. Porque senão vai pagar. E aquele departamento que não resolveu também vai ser multado. Então eu vou fazer a coisa andar. E quando você acaba com essa burocracia, você fecha. É importante mesmo, porque esses caras estão todos acomodados, né? Não, e você fecha a torneira da corrupção. A burocracia existe para gerar dificuldade e vender facilidade. Com certeza. Porque você acha que leva dez anos para aprovar um empreendimento, um grande empreendimento aqui em São Paulo? Como dia desse eu estava conversando aqui com o Rafael Birdman, um bom judeu. Redundante, um bom judeu. Dez anos para o prédio dele ter todas as licenças. Na minha gestão serão 21 dias. Ah, mas não dá. Ah, não. Nos Estados Unidos são três. Dá. Dá. 21 dias. Pronto, acabou. Ah, não está tudo pronto, a licença. Começa a obra. E vamos tocando as licenças enquanto a coisa está andando. Porque é isso que a gente precisa, destravar. Só que, assim, tem que ter... O corporativismo vai vir muito para cima, né? Tem que ter muita coragem para enfrentar esse tipo de coisa. O Bruno não tem, desculpa, gente. Não tem. Não gosta. Ele não gosta de ser prefeito. E por que ele não gosta de ser prefeito? O Bruno foi o cara que foi demitido pelo João Dória. O Bruno era secretário do João Dória e o João demitiu ele. Lembra? Eu não sei, eu não era, eu não sou de São Paulo. O João demitiu. O atual governador, quando era prefeito, demitiu o Bruno Covas, porque ele era preguiçoso. Ia para a academia às 5 da tarde, chegava às 11 da manhã. Entendeu? Esse é o padrão. Então, não dá. Gente boa, ponto. Acabou. O Arthur, lacrador. Gente boa, ponto. Acabou. Então, a gente vai ter que ir por esse caminho, né? Aí, na questão do empreendedorismo, tem, além do Favela Tec, vou voltar para o centro, além de revitalizar o centro, eu não vou fazer dali só uma região de moradia. É, porque retrofit e tal, todo mundo vai falar que vai fazer. Tem que fazer, né? Eu quero colocar ali um hub de tecnologia no centro da cidade. Trabalho. Importante pra caralho, tecnologia. Porque eu quero a molecada cool ali. Eu quero aquilo povoado. Além de revitalizado, eu quero aquela molecada cool andando pelo centro da cidade. E um hub de tecnologia ali é fundamental. E é mais fácil. Porque além de você ter muitos prédios que você pode usar pra isso, você tem transporte abundante. É o cara que não quer carro. O cara vai andar de metrô, patinete, bicicleta, tal, tal, tal. Isso aí, entendeu? É tipo as paradas aí do maluco, entendeu? É isso. Então, fazer essa mistura desse pessoal mais, assim, mais careta com esse pessoal mais cool, né? Trabalhar essa diversidade que é a cara de São Paulo é uma coisa que eu vou fazer no centro da cidade. Pelos cantos todos da cidade. Então, vai ficar lindo, assim. Dá pra... Eu já fiz... Eu tenho prazo, né? Em quanto tempo dá pra desmontar a Cracolândia? Eu tenho todo o desenho pra isso. A gente consegue desmontar a Cracolândia em mais ou menos três meses. E recuperar essas pessoas pra devolvê-las ao mercado de trabalho em dois anos. É longo. É longo. Se eu começar no primeiro dia de gestão, leva dois anos pra eu devolver ele limpinho, recuperado e capacitado pra alguma coisa. Fazer alguma coisa. Mas dá pra fazer. Dois anos é metade do mandato. Dá pra fazer. Esse é o tempo que a gente consegue também fazer a revitalização do centro e a criação, a intensificação do circuito de compras. Envolvendo o Brás, Bom Retiro 25. O que eu vou fazer ali? Além de revitalizar, eu vou criar linhas de ônibus, né? Pra que as pessoas andem com o ônibus que é da prefeitura, gratuito, muito bom, obrigada, padrão, aeroporto internacional, com bagageiro e tal. Então, a pessoa, ela sai do hotel, o ônibus pega lá o turista no hotel. Esse hotel tá cadastrado nas lojas e cadastrado no ônibus e na prefeitura, né? A pessoa faz o circuito de compras, esse pessoal da Tacarejo, ela vai descer na 25, vai comprar as coisas pra loja dela, tal, não sei o quê. Ela não vai levar a Sacolão embora. A Sacola vai ser despachada direto pro hotel, já cadastrada. Então, ela vai continuar andando. Opa, ela vai parar almoçar. Ela vai parar almoçar. Pô, tá bonito, aqui vou almoçar. Aí, como São Paulo tá bacana, tá legal e a gente vai estimular muito a cultura, eu quero uma Broadway aqui em São Paulo, ela vai pra uma peça. Então, ela não vai embora naquele dia como ela vai hoje, ela vai dormir. Então, ela gastou no restaurante, deixou dinheiro. Ela fez as compras, deixou dinheiro. Ela foi no teatro, ela deixou dinheiro. E ela pagou uma diária de hotel, ela deixou dinheiro. Volta pra onde? Pro bolso do município, que devolve em serviços. Então, esse estímulo a gente tem que fazer. Se não tiver alguém com essa cabeça, aí é... São Paulo não é exatamente um destino turístico, né? Não, porque não se pensa São Paulo. Quem é que quer visitar o centro de São Paulo, ninguém quer ir. Verdade. Olha, veja, São Paulo tem... Esse lance que tu falou da Broadway aí, eu tô adiando traço, esse bagulho é legal. Eu já falei com todo o pessoal de teatro aqui, né? Assim, eles estão super animados com isso, dá pra gente fazer vários incentivos pra gente criar essa Broadway aqui. Vou pegar aqui a área, por exemplo, do extremo sul de São Paulo. Nós temos uma mini Amazônia aqui, você viu? Não. Nós temos uma mini Floresta Amazônica, e mini é gigante, mas é uma mini perto da original, né? Que tá aqui e podia ser explorada com ecoturismo. Pô, se o turista vem pra cá em turismo de negócios, e ele fica segunda, terça, quarta, terça, quarta e quinta e vai embora, eu vou oferecer pra ele que ele fique na sexta pra ir num show da nossa Broadway, que no sábado ele vá pra região sul pra fazer um ecoturismo, conhecer todo o cinturão verde, a área de orgânicos da cidade, blá, 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 né? A gente tem que oferecer pra ele ficar, e até o turismo médico tem que ser algo pensado e se investir nisso. Como tem em Cleveland. Em Cleveland as pessoas vão para os hospitais de referência, aí vai o parente, vai o amigo, fica em um bom hospital, fica num bom hotel. A gente tem que preparar toda essa área turística, porque é uma área que gera muito dinheiro, gera muito recurso. E aqui tem um potencial gigantesco. Traz um dinheiro novo também. Agora, gente, nós atravessamos o mundo pra ir na Broadway. Eu quero que o mundo também, né, atravesse pra vir na nossa Broadway aqui em São Paulo. A gente tem potencial pra isso. Com certeza, potencial tem. Gente, a gente tem escolas aqui de cinema, e a gente não tem um festival grande, decente de cinema. As pessoas vão pra onde pro festival de cinema? Gramado. Lindo! Continua fazendo o festival de cinema de Gramado. Mas por que não tem festival de cinema aqui? Grande, bonito. Podia ter, né? O Brasil é grande, né? Faz um baita festival de cinema, estimula o cinema paulistano, cinema paulista. Abre hoje os teatros que estão fechados, e mesmo os cinemas como o Comodoro, que tá abandonado, fechado, reforma, abre, faz ali festival de curta-metragem, né? De média. Quer dizer, você estimula essa área cultural, você emprega, você traz dinheiro, você traz renda. Então, São Paulo foi abandonada. E ela não foi abandonada por esse prefeito. Se você olha assim, ó, sei lá, 60 anos, são 15 prefeitos. Ninguém pensou São Paulo. O pessoal foi empurrando com a barriga. Foi empurrando com a barriga, foi... Ela parece uma cidade empurrada com a barriga. É isso, é isso. Tudo entulhado. Tudo entulhado. É isso aí. Nada planejado. Beleza. Vote 17. Joyce, muito obrigado pelo papo, é muito foda. Eu curti pra caralho, espero que você tenha gostado também. Gostei muito. Falei pra caceta, né, meu? Quanto mais melhor. Tá aqui pra isso. Quanto mais melhor. Chate, obrigado pela moral aí. O número da Joyce é 17, se vocês curtirem aí, se vocês gostaram da ideia. E a gente se vê depois, tá bom? Isso aí. Um beijo. Beijo. Ó, o outro fone não é hoje, hein? Acabei de postar uma atualização. Caralho, cara, postei uma atualização hoje. A gente já sabe disso desde segunda, cara. É isso. Arrego. Tá bom, então é isso. Um beijo. Tchau.